Bem, senhoras e senhores, muito bom dia. Damos início ao primeiro workshop de plano de resultados da distribuição. O workshop tem por objetivo apresentar as boas práticas e os desafios na execução dos planos de resultados por parte das distribuidoras e, em especial, a disseminação dos conhecimentos técnicos e aperfeiçoamento das metodologias e formas encontradas por elas para o sucesso dos planos em benefício de seus consumidores. O evento é voltado aos profissionais da ANEL, agências estaduais e distribuidoras que atuam na elaboração, aplicação e acompanhamento da evolução dos planos de resultados, na busca por melhoria contínua dos serviços e produtos ofertados aos consumidores de energia elétrica. Este workshop está sendo realizado em modo híbrido. Para melhor andamento do evento, informamos que as perguntas deverão ser realizadas ao final de cada palestra. Para os participantes via Teams, as perguntas deverão ser feitas por meio da aba Perguntas e Respostas. As perguntas serão moderadas e somente aparecerão para todos e serão repassadas para o palestrante após a aprovação do moderador. Informamos também que todas as apresentações serão disponibilizadas após o evento no site da ANEL, na sessão Eventos Realizados. Convidamos para subir ao palco o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa. Convidamos o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, Ricardo Tili. Convidamos o superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, Giacomo Almeida. E convidamos a superintendente adjunta de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, Jaqueline Godoy. O nosso dispositivo pode, por gentileza, tomar assento. E convidamos, neste momento, para a sua fala, o diretor Ricardo Tili. Bom dia a todos. Com prazer e honra que eu vim participar desse evento tão importante no setor de distribuição. Como todos sabem, eu vim do setor de distribuição e hoje tive o prazer de rever velhos amigos. Não são amigos velhos, não, Sandoval. São velhos amigos. E ter a oportunidade de participar aqui, nem que seja um pouco na abertura, me traz bastante alegria. Vejo que esse evento é, aí, dando os parabéns à superintendência de Fiscalização, esse é o superintendente Giacomo, a Jaqueline adjunto, porque o objetivo aqui é pegar as melhores práticas de cada distribuidora e compartilhar com as outras, no sentido de aprimoramento, de melhoria no atendimento para o consumidor. Eu acho que o objetivo de todos que estão aqui é entregar o melhor serviço para o consumidor. Então, assim, espero que vocês aproveitem bem esse dia, que aprendam novas práticas e desenvolvam nas suas empresas. Obrigado a todos. Obrigado pelas palavras, Ricardo. Convidamos, neste momento, o diretor-geral Sandoval Feitosa para as suas boas-vindas. Muito obrigado. Primeiramente, um bom dia a todos e a todas. Quero saudar quem está aqui presente, como também quem está nos acompanhando pelo canal da ANEL no YouTube. Dizer da minha satisfação de estar aqui. Eu sempre tenho prestigiado as ações da agência, de uma forma geral, da SFE também, por uma razão muito especial. Minha história é muito vinculada a essa unidade organizacional aqui na ANEL. Também ver grandes amigos e amigas. Aqui estou vendo a Célia, grande amiga de muito tempo, profissional, competentíssima, que, infelizmente para nós, mas, felizmente para ela, teve que se aposentar ou decidiu se aposentar. Mas quem olha para ela vê que ela ainda tinha aí muito tempo para... muito conhecimento aqui para nos fornecer. E dizer que esse assunto, especificamente, que é o plano de... os planos de resultados, ele surgiu dentro de um amadurecimento da agência como um todo. Nós tínhamos um custo efetivo de pessoal, de recursos financeiros muito grandes, aqui e nas empresas, com a fiscalização tradicional, e um resultado que não era favorável, não era eficiente, não era efetivo. E eu poderia até dizer que não tinha nem tão bons resultados. E, quando nós decidimos, a agência, há sete anos atrás, mudar o modelo de fiscalização, ele não foi apenas por uma decisão simples e isolada. Ela partiu de uma avaliação que foi feita, análise de melhores práticas, que é o que nós estamos discutindo aqui, e, no caso, a OCDE é o que ficou chamado de conhecido como fiscalização responsiva. Naquele momento, nós todos tivemos uma grande dificuldade de mudar o nosso mindset. Isso é verdade, eu até me coloco nessa mesma condição, porque nós todos estamos acostumados e temos a predisposição a sempre atuar na nossa zona de conforto. É aquilo que a gente usualmente fazia, e é o que a gente está acostumado a fazer, a gente tende a reagir à mudança ao novo. Então, nós tivemos essa mudança aqui na NEL, nós tivemos essas dificuldades aqui na NEL, mas os resultados, eles vieram e vão continuar vindo. Nós temos em torno de 200 planos de melhorias, planos de resultados, eu sempre confundo melhorias e resultados, porque houve uma transição também de nomenclatura. Antes, nós chamávamos planos de melhorias e providências, e agora nós padronizamos como plano de resultados. De 200 que foram pactuados no segmento de distribuição, 64% foram considerados satisfatórios. E esses resultados, eles se associam com a melhoria que tem sido observada no segmento de distribuição. Pela primeira vez em 2020, o DEC Médio Brasil foi menor do que os limites apurados pela NEL. Isso é motivo de muita, muita, muita alegria para nós e para as empresas, mas principalmente para o consumidor de energia elétrica. Eu digo, já tenho falado em alguns locais, que nós estamos próximos do nosso limite de eficiência, estamos na nossa fronteira de eficiência. E alguém pode dizer, não poderemos melhorar mais? Sim, nós vamos ter que incluir a tecnologia. Essa ruptura, ela ocorrerá com a tecnologia. E é esse o cenário que se apresenta para o segmento de distribuição nos próximos anos. A NEL, como todos sabem, faz 25 anos no dia 2 de dezembro, para ser mais preciso, mas a nossa celebração será no dia 1º de dezembro. Aproveito também, já convido a todos e a todas que se façam presentes. A NEL, ela é parte indissociável na sociedade brasileira hoje. Nós somos importantes, nós, a NEL, segmento de distribuição, que está aqui presente, para o desenvolvimento da nossa nação. Então, quando nós concluímos que estamos melhorando o serviço prestado para a sociedade brasileira, quando nós percebemos a vontade que os grupos privados têm em continuar investindo no Brasil e continuar adquirindo ativos no Brasil, isso nos dá a certeza que nós estamos no caminho certo. Então, parabéns pelo trabalho que a SFE tem feito, não apenas aqui na figura do superintendente nem da adjunta, mas eu quero saudar muito, especialmente, os servidores da SFE, os servidores das agências estaduais conveniadas, mas também a todos os colaboradores que atuam nas distribuidoras de energia elétrica. O trabalho de vocês, o trabalho de vocês em sinergia com o trabalho do regulador, nos dá a certeza que estamos no caminho certo. Quero também fazer aqui uma saudação especial ao professor Jamil, que está ali ao fundo. Tudo bom, professor Jamil? E aí, quando eu coloquei a questão da inovação, da tecnologia, a academia, ela é elemento central nesse processo. Também queria fazer aqui um agradecimento, na realidade, um parabéns a um profissional que também tem uma integração muito forte no setor de energia elétrica do Brasil. Hoje é o dia 23 de novembro, dia do engenheiro eletricista, e, se salvo me engano, é o dia também de aniversário da Escola Federal de Engenharia de Itajubá, e cujo dia do engenheiro eletricista foi projeto de lei de dois parlamentares. Um deles, os dois egressos da Universidade da Escola Federal de Engenharia de Itajubá, o deputado Arruda, ex-governador do Distrito Federal, e também o ex-senador e ex-governador do Estado do Piauí, Alberto Tavares Silva. Então, parabéns a todos, parabéns, bom dia de trabalho, e a minha vontade era acompanhar aqui também as discussões técnicas, mas nós temos hoje uma reunião, a primeira reunião com a transição de governo. Então, já peço aqui, Jacomo. Opa, maravilha. Então, mais uma vez, saudação a todos vocês, e vamos continuar melhorando. Vamos continuar melhorando, e, quando a gente chegar na fronteira da eficiência, que nós estamos muito próximas dela, vamos ultrapassar essa fronteira e continuar prestando bons serviços à sociedade brasileira. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença e as boas-vindas dos diretores na abertura deste workshop. Senhores diretores, fiquem à vontade para seguirem para os seus compromissos desta manhã. Bem, senhoras e senhores, dando continuidade, convidamos neste momento a superintendente adjunta, Jaqueline Godoy, para a sua fala. Bom dia. Bom dia a todos presentes e online também. Eu queria agradecer a participação de todos. Quando a gente iniciou as tratativas para fazer o primeiro workshop, foi há uns quatro, cinco anos atrás, já nos primeiros ciclos. Infelizmente, na época, a gente não conseguiu desenvolver e colocar em prática esse workshop, mas eu vejo como ponto positivo, porque, nesse período de tempo, a gente fez algumas boas atualizações e melhorias na nossa forma de realizar os planos de resultados, desde o monitoramento até o final na ação fiscalizadora, a gente conseguiu fazer muitos ajustes, que as empresas que estão aqui já conhecem bem essa evolução. Então, acho que esse é o melhor momento mesmo para a gente agora sentar, conversar e compartilhar as melhores práticas que tiveram em torno desses quase sete anos que a gente vem lidando com essa forma de trabalhar. Teve um período que... foi um período bastante complicado no início, até que todos entendessem, até mesmo dentro da SFE, dentro da ANEL, e principalmente com as empresas, entendessem essa forma de trabalhar, que é uma evolução para a fiscalização, a gente sabe disso, a gente sabe pelos números que vão ser apresentados na primeira apresentação, porque a gente vai dar um overview de todo o histórico e como estão sendo realizadas hoje esse fluxo da fiscalização responsiva. Então, a gente teve uma grande evolução e eu acredito que, ao final desse workshop, a gente vai ter pontos bastante positivos aí, e todas as empresas vão poder aproveitar muito bem. E nós também, que quando a gente começa a discutir, a gente começa a ter novas ideias e começa a ter trocas, eu acho que isso é bastante positivo. Então, bem-vindo a todos e um bom dia de trabalho aí. Obrigada. Obrigado. Obrigado pelas palavras, Jaqueline. Convidamos, neste momento, o superintendente Diaco Malmeira para a sua fala. Bom dia a todos, todas as que estão aqui presencialmente, e aos quase 200 pessoas que nos acompanham virtualmente. Até, sim, parabenizo inicialmente não só a toda a equipe nossa de distribuição e o pessoal do administrativo para poder organizar esse workshop. A Jaqueline foi bastante envolvida também nos últimos meses com relação a esse evento. Eu retornei semana passada, então, só estou pegando os louros aqui da organização, já estava tudo prontinho. E eu sei que, ao longo do workshop, vão falar muito aí de um ofício circular, cobrando um plano de resultados e tudo. Não fui eu que assinei esse ofício circular. Mas eu voltei quarta-feira, o Ricardo Brandão já ligou, questionando várias coisas, e eu acabei de voltar para a cadeira da ICFE. Mas, assim, realmente era um evento que já estava há muito tempo na cabeça para ser operacionalizado. Na transmissão já ocorreram três ou quatro. E acabou que veio a pandemia, não evoluiu. Mas é sempre bom a gente ter esse costume mesmo, dessa nova metodologia. É importante a gente ter esse compartilhamento de planos de resultados que vão sendo satisfatórios. Cada distribuidor tem a sua estratégia para melhorar determinado tema. e é muito importante que a gente possa reunir todos dentro de workshops, como normalmente fóruns, que eventualmente acabam acontecendo aí no âmbito do CIGRE ou de qualquer outra organização. Assim, a gente tem como... A gente vai ter uma palestra daqui a pouco por vários servidores da ICFE, que vai passar um overview, principalmente resultados, sobre como andam nessa questão de planos de resultados, e principalmente, literalmente, a palavra resultados. Não adianta todo mundo trabalhar se os resultados não aparecerem. E a gente tem sempre que estar aprimorando para verificar o que pode ser ainda realizado para que os resultados sejam ainda mais satisfatórios. Os números são bastante positivos, porque fazer 300 processos punitivos, eventualmente, mesmo que todo mundo pagasse as sanções pecuniárias, e não necessariamente isso vai resultar em uma melhora da prestação de serviço sobre determinado tema. E não é isso que a gente quer. A gente quer, na verdade, é mostrar os resultados, mostrar que, literalmente, o serviço de distribuição tem sido melhor prestado. Então, por isso, esse instrumento vem nesse tipo de linha, nesse tipo de filosofia. Então, o Maxwell, daqui a pouco, vai com o resto da equipe poder detalhar um pouco mais. Eu queria até pedir aqui para todo mundo, sei que a gente tem horário, questão que vamos falar, questão das perguntas e tudo, mas a gente vai privilegiar sempre a participação de todo mundo, presencial, online, que o Fabrício vai estar organizando, fazendo essa gestão, para que o objetivo mesmo é ouvir, ouvir comentários, críticas, sugestões, pontos de vista. A gente não quer fazer um evento, uns falam e outros escutam. A gente quer, na verdade, deixar espaço para que todos possam compartilhar, fazer suas observações. E esperamos que, daqui a dois anos, quando a gente estiver ali no meio desse, talvez, o maior plano de resultados, sobre o tema de continuidade que possa ter para os próximos quatro anos, a gente possa também estar aqui se reunindo e verificar que o DEC melhorou de forma sensível. O Sandoval falou agora há pouco da média Brasil. Sim, o indicador global tem reduzido, mas o serviço não está homogêneo, ele está ainda, está muito estável, que é a fundamentação disso, que gerou todo esse trabalho, esse estudo, para que a gente, o global vai vir como consequência, mas que a gente agora precisa privilegiar a homogeneização. A gente precisa que, na verdade, mais conjuntos elétricos possam entrar para dentro do limite ou estar próximo. O dia que tiver isso, claro, isso é mera utopia, com algumas subidoras, sim, mas a gente sabe que várias subidoras, em função da área de concessão que tem, para a gente, que é impossível, mas se a gente chegar, realmente, daqui a quatro anos, e sairmos hoje de 60 e poucos conjuntos dentro do Brasil, dentro de medida regulatória, está 80 ou próximo disso, é, literalmente, vai dar um salto gigantesco na qualidade de serviço prestado. E não tem jeito. DEC é o que todo mundo sente na veia, todo mundo, literalmente, todos os consumidores. E acho que, dois anos para cá, cada vez mais, em função dos trabalhos que são feitos hoje remotamente, e também das questões econômicas que a interrupção acaba, o fornecimento acaba ocasionando. Então, sem mais delongas, vamos, daqui a pouco, passar para as apresentações, e fiquem bastante à vontade. Agradeço muito a participação maciça que teve. Então, esperamos que tenham não só esse primeiro, mas que anualmente a gente tenha esse tipo de encontro para poder compartilhar algumas experiências. Obrigado. Nós agradecemos as autoridades que nos prestigiaram nessa cerimônia de abertura. Peço que, por gentileza, retornem os seus assentos no auditório. E, dentro de alguns instantes, nós daremos continuidade, então, ao nosso workshop. Obrigado. Dando prosseguimento, então, às atividades do workshop, daremos início ao painel Avaliação dos Planos de Resultados Distribuição. Convidamos de modo online o senhor Tiago Taruco, ele que é coordenador de monitoramento dos serviços da distribuição e transmissão da SFE. Bom dia a todos. Se puder botar a apresentação, que eu não estou vendo aqui. Perfeito. Bom, bom dia a todos. Eu sou o Tiago Taruco, coordenador do monitoramento do serviço de distribuição e transmissão. Hoje, o nosso foco principal aqui vai ser distribuição, né? Embora, em termos conceituais, o nosso modo de atuação, ele é análogo aí para os dois ramos. Essa apresentação é uma apresentação que ela é compartilhada entre diversas coordenações da SFE. E eu vou começar falando, primeiro, da parte inicial, né? Assim, da etapa de monitoramento, do nosso modelo de fiscalização e um pouco aí do histórico dessa mudança de paradigma que a gente fez aí ao longo, tem feito, né? Ao longo dos últimos seis, sete anos. Vou passar, por favor? Vou passar o nosso slide. Bom, eu começo colocando aqui uma passagem aí do decreto 2335, que orienta um pouco, assim, como que deve ser a atuação da fiscalização. E é o que nós temos levado em conta quando a gente vai definir um pouco as ações que a gente vai tomar em relação aos agentes, né? E aos diversos temas que a gente tem que fiscalizar. Então, aqui tem alguns destaques, né? Que a fiscalização, ela vai atuar primordialmente visando a educação e orientação dos agentes e prevenindo condutas violadoras, né? Afinal, o objetivo final da fiscalização não é a aplicação de penalidade, né? A aplicação de penalidade é um dos meios para a gente chegar ao nosso objetivo, que é ter a qualidade do serviço sendo prestada de maneira satisfatória. Vamos... Pode passar o slide, por favor? Então, há uns anos atrás, lá em 2015, a gente fazendo uma autocrítica, né? Da nossa forma de atuação e dos resultados que a gente vinha observando, até mesmo com o direcionamento da própria diretoria da agência, a gente começou a estudar um pouco como é que outras entidades, outros órgãos, nacionais e internacionais vinham atuando na fiscalização. E foi aí que a gente, né? Teve o nosso primeiro contato ali com esse tema da fiscalização responsiva e até um relatório da OCDE, que é esse que está destacado aí no slide, foi um dos principais bibliografias que nos auxiliou a fazer essa mudança da maneira de atuar da fiscalização. E nós que vinhamos de uma atuação muito visando o caráter punitivo, né? Assim, não houve cumprimento de determinado regulamento, de determinado item de um regulamento, necessariamente aplica-se uma medida punitiva. A gente começou a repensar essa forma de atuação com base nas experiências aí, inclusive de Banco Central, Receita Federal. E aí a gente chega, né? Nesse modelo que é essa pirâmide que é o ícone aí da fiscalização responsiva, onde a gente tem, né? Explicando um pouco o que é essa pirâmide. Essa pirâmide, ela propõe que a fiscalização, ela não pode ter o mesmo tipo de atuação para todos os agentes. Então, a gente tem que visar, buscar, identificar, classificar esses agentes, né? De acordo com o seu comportamento. Então, a ideia é que a gente tem aí, vai ter uma, na base da pirâmide, né? A maior parte dos agentes que já fazem a coisa certa, como está escrito aí, né? Que já cumprem o regulamento e já prestam o serviço de qualidade. Mas a gente escalando nessa pirâmide, a gente vai ter agentes que eles tentam, mas há alguma dificuldade no cumprimento de alguns regulamentos e no atendimento à qualidade do serviço. A gente vai ter menos agentes ainda, mas tem aqueles que deliberadamente não querem cooperar porque fazem uma análise de custo-benefício e avaliam que, às vezes, vale mais a pena não cumprir determinado regulamento financeiramente do que cumprir. Então, eles optam, né? Por não querem cooperar. E aí se confunde até um pouco ali com o topo da pirâmide do que aqueles que estão decididos a não cooperar. Aqueles que, mesmo com a atuação da fiscalização, eles ainda preferem seguir ali a sua equação para decidir o que cumprir e o que não cumprir. E do outro lado da pirâmide, paralelo a isso, de acordo com esse comportamento do agente, a fiscalização, ela vai ter uma atuação que vai estar ali modulada por esse comportamento. Então, aquele agente que já faz a coisa certa, não há necessidade da gente ter um esforço grande da fiscalização. Basta que a gente monitore e deixe o agente cumprir o seu papel. Aquele agente que tem alguma dificuldade no cumprimento, ele tem a boa intenção, mas não consegue, o papel da fiscalização é se aproximar, atuar de maneira conjunta, para que esse agente consiga alcançar o objetivo almejado, qualidade do serviço. E para aqueles que não querem cooperar, aí não tem outra medida. A fiscalização tem que atuar mesmo com o seu papel punitivo. E, diferentemente do modelo anterior, o intuito agora é que nesse modelo, chegando nesse nível de comportamento, a atuação da fiscalização seja mais forte do que vinha sendo anteriormente, justamente para desincentivar que os agentes queiram figurar nesse topo de pirâmide. Então, assim, nesse novo modelo, a grande diferença é não vamos atuar de maneira igual para todos os agentes. vamos atuar modulando o comportamento da fiscalização pelo comportamento do agente. E com base nessa pirâmide é que a gente até estruturou a própria superintendência dentro de cada um desses níveis. Pode passar o slide, por favor? Bom, então, como é que a gente reestruturou a superintendência que antes estava dividida aí em coordenações mais ligadas aos temas das prestações de serviço do que a essas etapas, esses níveis da pirâmide. Então, a gente tem ali uma camada de monitoramento e aí isso se rebate dentro da fiscalização na coordenação de monitoramento da qual é o seu coordenador, cujo objetivo é ficar ali de uma maneira abrangente a gente olhar indicadores e informações que nos permitam identificar agentes e temas que estejam com indícios de uma prestação inadequada de serviço. Então, a ideia é ser bem abrangente e até por isso a gente não tem um relacionamento muito intenso com os agentes porque a gente tem que olhar uma quantidade de agentes e temas muito grande e a etapa seguinte, a etapa de análise é aquela onde uma vez o monitoramento identificando esses indícios, esses agentes que precisam ali de uma maior proximidade da fiscalização para que consigam cumprir o que diz o regulamento, isso vai estar na etapa de análise e acompanhamento, cujo objetivo é atuar ali de maneira conjunta, visando regularizar aqueles pontos em que há um descumprimento uma má qualidade do serviço e por fim esses agentes que nessa etapa de análise essa etapa não for suficiente para essa regularização são aqueles que vão passar para a etapa de ação fiscalizadora e aí novamente nós temos aí a coordenação de ação fiscalizadora onde vai ser aberto um processo punitivo e identificadas as não conformidades as quais os agentes estão enquadrados. Podemos passar por favor? Bom, agora eu vou detalhar um pouquinho o que cada etapa dessa fiscalização ela busca. Na etapa de monitoramento como eu disse o nosso principal objetivo é identificar indício de má prestação então nessa etapa a gente até sempre friso bem a palavra indício e é diferente de evidência a gente está buscando um possível problema que pode ser que numa etapa seguinte da fiscalização a gente verifique que foi um falso positivo na verdade é uma situação excepcional e que não há de fato uma má prestação do serviço então no monitoramento a gente busca um indício as nossas premissas são sermos abrangente ou seja olhar todos os agentes sobre os mais diversos aspectos precisamos de agilidade para isso então assim vocês vão ver que ao longo dos últimos tempos a gente tem cada vez mais solicitado dados aos agentes a gente tem aí agora o Indiger que estamos aí na fase de recebimentos iniciais das primeiras bases de dados justamente para que a gente tenha agilidade então se a gente tem o dado disponível na agência na etapa de monitoramento a gente consegue fazer determinadas análises e acompanhamentos de desempenho sem precisar a cada momento ficar solicitando novos dados aos agentes e aí a gente sabe que tem todo aquele trabalho de análise da qualidade do dado tempo que o agente precisa para poder fazer uma extração que ele não estava preparado para fazer bom e por fim uma última premissa é a curácia então a gente precisa como eu falei do indício do falso positivo a gente precisa cada vez mais que esses nossos indícios sejam acurados e quando eu digo que aquilo é um indício de problema lá na frente eu não verifique que a maior parte na verdade não foi problema nenhum como eu disse e que isso acabe virando realmente uma evidência podemos passar por favor tá e aí assim ainda né só voltar um aí por favor agora a etapa de monitoramento ela não funciona somente como um filtro né para a gente passar empresas temas e distribuidoras aí para a próxima para o próximo nível da pirâmide né em alguns casos a gente tenta observar alguns indícios enviar alertas né daquilo que está sendo observado para que os agentes eles sim tenham condição de fazer uma avaliação verificar se existe ali algum ponto a ser melhorado e corrijam isso antes que a gente tenha que vamos dizer assim escalar da pirâmide tá então em alguns casos onde são problemas mais simples ou cuja regularização é de curto prazo a gente tenta por meio desses alertas de monitoramento já resolver o problema na base da pirâmide na etapa de monitoramento quando isso não é possível a gente passa para a etapa de análise e acompanhamento pode passar o slide por favor onde aí sim a gente vai aprofundar essa investigação para diagnosticar melhor o problema onde a fiscalização vai ter uma proximidade maior com a gente pode passar por favor dá um clique aí com a formalização até dos planos de resultados então é nessa etapa da fiscalização é nesse momento nesse nível da pirâmide em que há uma proximidade em que há uma troca de maior de informações entre a fiscalização e o agente e que é pactuado um plano de resultados com ações e metas para que aquele problema seja resolvido sem que haja necessidade da gente passar para um processo tradicional de ação fiscalizadora entretanto quando não há uma resposta ou quando os resultados não são alcançados a gente tem que passar para o próximo nível que é a ação fiscalizadora pode passar um por favor onde aí o objetivo muda aí o objetivo é caracterizar as não conformidades e aplicar as devidas penalidades com o objetivo da gente desincentivar que os agentes cheguem a esse nível que seja dispendido o esforço máximo ali na etapa de análise e acompanhamento para que haja a solução do problema sem uma necessária abertura de ação fiscalizadora vamos passar por favor bom acho que esse é o meu último slide da minha parte da apresentação ele é mais um histórico de como que a gente chegou no ponto que a gente está hoje desses níveis de pirâmide dessa forma de atuação é isso desde lá de 2015 onde esse modelo foi estudado e mapeado para ser aplicado na SFE tivemos grande apoio da diretoria da agência inclusive com os primeiros planos na ocasião chamavam planos de melhorias na verdade não, desculpa era plano de resultados os nossos da fiscalização que começaram chamando planos de melhorias e depois a gente unificou isso em planos de resultados e que lá atrás a diretoria a gente enxergava e a gente poderia ter uma atuação diferente da agência uma maior proximidade aos agentes chamando os agentes para reuniões para que a gente entendesse melhor os problemas e trabalhasse e cobrasse mais de perto a solução sem necessariamente a abertura de um processo administrativo punitivo e aí essa linha do tempo seguiu a gente teve os planos da diretoria tivemos os nossos planos de melhorias e providências da SFE depois a gente juntou isso, passou tudo a concentrar na superintendência saindo esse acompanhamento da diretoria e chegamos hoje aqui sete anos depois praticamente no nosso primeiro workshop que a gente espera que seja que a gente anualmente tenha workshops e que a gente possa trocar essas experiências e essas informações com os agentes podemos passar por favor sim temos aqui o último slide então onde temos os temas que a fiscalização tem atuado a gente tem 11 temas hoje o nosso tema primordial é continuidade ainda a gente tem uma uma forma de atuação diferente agora sendo mais abrangente a fiscalização em cima desse tema a gente tem outros temas que são importantes que nos últimos o Max vai apresentar um pouco a quantitativa de planos por temas mas a gente tem hoje um tema ligações com obras que é um tema também bastante relevante então esses nove temas aí da esquerda são os temas que já foram pactuados os planos de resultados os outros temas da direita são temas que a gente também tem atuado mas acho que não foi até hoje pactuado nenhum plano desse tema a gente tem outras formas de atuação nesses temas então hoje o que está no nosso radar da fiscalização são esses 11 temas podemos passar por favor acho que agora é a vez do meu colega Maxwell aí falar pela análise que é o nível da pirâmide que faz a pactuação desses planos de resultados tivemos então aqui a apresentação do senhor Tiago Tarouco que nos agraciou de modo online dentro do próprio painel nós convidamos então para compor aqui o nosso palco o senhor Maxwell Marques que é coordenador de análise da distribuição da SFE por gentileza convidamos ainda do senhor Ademilton Barnabé que é coordenador de ação fiscalizadora da distribuição da SFE e o senhor Thompson Sobreira que é coordenador de instrução do processo decisório da SFE por gentileza convidamos a compor o palco para darmos continuidade então a este painel para o segmento o painel que fala da avaliação dos planos de resultados da distribuição bom pessoal bom dia a todos antes de dar sequência aqui na apresentação gostaria de agradecer ao Tarouco acredito que ele foi bem bem feliz nas colocações explicou direitinho como é que funciona o nosso processo bom para mim é uma grande satisfação estar aqui realizando esse primeiro workshop dos planos da distribuição como a Jaqueline comentou é algo que a SFE já tinha já tinha em mente há muito tempo e por conta das circunstâncias a gente não conseguiu realizá-lo felizmente tudo deu certo aqui estamos nós bom gostaria de agradecer também as atribidoras que aceitaram o nosso convite para realizar as apresentações todos aqui que se inscreveram de forma presencial e também aqueles que nos acompanham de forma online vou pedir licença aqui que eu vou me dirigir ao público para dar sequência na apresentação oi alô bom então vamos lá nessa primeira na segunda parte eu vou falar um pouco de algumas estatísticas dos planos de resultados e em seguida a gente vai colocar um exemplo de resultados que nós tivemos em relação a um desses sistemas que a gente tem atuado bom os acompanhamentos dos planos de resultados eles iniciaram lá em 2017 com que já foi comentado aqui com os planos de melhorias e providências com o comitante a atribuidora a diretoria da ANEL decidiu realizar um novo ciclo de planos de resultados com as 16 empresas que que tinham de acordo com alguns critérios na necessidade de melhoria na qualidade de serviço então esses planos de melhoria eles foram em 2017 incorporados ao plano de resultados da diretoria da ANEL que tinha a periodicidade de dois anos então por isso que lá em 2018 a quantidade é bem menor de planos de planos bom em 2019 também como já foi comentado houve uma consolidação dos instrumentos regulatórios então os planos de resultados eles passaram a serem realizados diretamente pela superendência de fiscalização em 2019 nós também realizamos uma alteração da metodologia de análise de acompanhamento nós incluímos novos temas mudamos a periodicidade do acompanhamento que antes era de dois anos que passou a ser um ano justamente para dar maior agilidade ao processo de melhoria do serviço e aí de 2019 para cá nós já temos três ciclos 2019 e 2020 geralmente os planos eles começam em outubro e finalizam em setembro do ano seguinte bom então em média no total a gente tem 243 planos celebrados até o momento em média são 51 temas que a gente faz por ano e envolvendo 26 empresas esses planos são conforme já comentado são desenvolvidos pela SFA e também pelas nossas agências convenhadas então nós temos esse resultado aqui ainda não estão os planos do ciclo 2022 2023 que a gente ainda está fechando bom esses são os principais temas dos planos de resultados então a gente percebe que a grande maioria se refere ao tema continuidade em segundo ligação com obra então esses dois são os dois principais temas mais caros para nós aqui da fiscalização porque envolvem diretamente o fornecimento de energia elétrica ao consumidor mas não quer dizer que os outros temas não sejam igualmente importantes então nós temos também faturamento estrutura de atendimento ressarcimento e por último geração distribuída em relação ao resultado dos acompanhamentos então aqui eu trago o resultado até o ciclo 21 20-21 o ciclo 21-22 a gente ainda está finalizando então a gente percebe que a gente tem um aproveitamento de aprovação de 64% dos planos em relação aos planos que foram reprovados não necessariamente eles foram encaminhados para a ação fiscalizadora principalmente no ciclo 19-20 dadas as circunstâncias e a avaliação do caso concreto ao invés de encaminhar para a fiscalização nós repactuamos novos planos para as distribuidoras com novas metas e aqui eu trago um exemplo dos resultados dos planos de resultados então assim não poderia deixar de eleger continuidade de fornecimento que é o nosso carro-chefe os planos de resultados de continuidade de fornecimento praticamente eles envolvem três aspectos o primeiro é a melhoria de todos os conjuntos que estão acima dos limites regulatórios então para cada conjunto para cada conjunto que está acima do limite regulatório nós celebramos aí uma meta para cada conjunto ao final do ciclo bom o segundo aspecto em relação a quantidade de conjuntos que devem ser que devem atingir o limite regulatório esse é o segundo aspecto e aqueles que estão acima de 40% da gente buscar a melhoria da proximidade em relação ao limite regulatório e o terceiro é em relação aos indicadores globais então a gente na medida do possível a gente tenta que a atribidora ela consiga atingir o limite regulatório definido para o indicador global ou coletivo como alguns chamam bom e dentro desse aspecto aqui eu trago um indicador que não necessariamente ele tem uma meta nos planos de resultados que é o PPC que é um indicador que a gente avalia no monitoramento inclusive é um indicador que a gente utiliza para a seleção das empresas nesse tema o PPC ele abrange os conjuntos que estão fora do limite regulatório e é uma média ponderada entre a quantidade é um somatório das unidades consumidoras de cada conjunto pelo seu valor apurado dividido pelo limite dividido pela constante para tentar reduzir esse número bom então aqui de forma simplificada eu acredito que o PPC ele resume muito como é que foi o resultado desses planos nos últimos dois ciclos 19, 20, 20 e 21 bom mas para efeito de comparação a gente não basta só comparar o resultado das distribuidoras que passaram com o plano no início e no final a gente precisava comparar se a gente não tivesse feito nada como é que estariam essas distribuidoras hoje então a gente aplicou a metodologia comparativa utilizando o grupo de tratamento e controle e comparamos as empresas que passaram por um plano com as empresas que não passaram por um plano então a gente percebe aí que no siglo 19 e 20 as empresas que passaram por um plano reduziram esse indicador em 24% enquanto as empresas que não passaram por um plano reduziram esse indicador em 15% então a gente percebe que o desempenho das empresas que passaram por um plano ele foi melhor do que as empresas que passaram que não passaram por um plano indicando aí que de fato os planos de resultados eles tiveram sucesso no seu objetivo bom aqui explicando um pouco da metodologia a gente pegou o indicador um mês antes de início do plano setembro de 2019 e comparamos com o mês o último mês do ano tendo em vista que alguns planos eles tiveram algum tipo de prorrogação então alguns foram prorrogados um trimestre acabaram em dezembro a gente utilizou esses dois meses como indicativo já no ciclo 20 e 21 a gente percebe que o resultado já não foi tão bom quanto o ciclo 19 e 20 mas mesmo assim a gente percebe que as empresas que passaram por plano tiveram resultado melhor que as empresas que não passaram por plano ou seja o QPC quanto menor melhor é o desempenho da empresa bom aqui é uma outra perspectiva em relação a quantidade de conjuntos que estão dentro dos limites e em cada faixa então a faixa verde aqui são os conjuntos que estão dentro observam os limites regulatórios a faixa amarela que estão acima dos limites regulatórios até o limite de 40% e o vermelho é o que está acima de 40% do limite então a gente percebe aqui também que as empresas que passaram por plano conseguiram desempenho melhor conseguindo enquadrar mais conjuntos dentro dos limites regulatórios e também reduzir a quantidade de conjuntos que estão acima dos limites regulatórios em ambos os ciclos bom e aqui eu trago o resultado individual de cada empresa claro que aqui a gente não omitiu o nome das empresas mas a gente percebe aqui que tiveram empresas que tiveram um desempenho excelente mas por outro lado algumas elas não responderam de forma adequada então ali a gente tem empresas que conseguiram uma diferença de 41% dos conjuntos dentro dos limites regulatórios outras na casa dos 20% reduziram também aqueles conjuntos que estavam acima de 40% mais ou menos nesse patamar de 20% bom aqui o ciclo 2021 a gente conseguiu abranger mais empresas conforme já tinha colocado o resultado não foi tão bom quanto o 19 e 20 mas assim a gente percebe que algumas empresas tiveram êxito na definição dos seus objetivos na conquista dos seus objetivos bom aqui eu trago um resultado mais global então dos indicadores de continuidade nível Brasil por ano então a gente percebe que nos últimos 10 anos a gente conseguiu a redução dos indicadores de continuidade tanto no DEC quanto no FEC o FEC já cumpria o limite regulatório o DEC a partir de 2020 então assim mesmo considerando as parcelas expurgáveis definidas no regulamento a gente percebe que de forma geral a gente conseguiu a melhoria da qualidade do serviço para os consumidores e aqui não é só consequência dos planos resultados das ações de fiscalização aqui envolvem diversos outros instrumentos regulatórios definidos pela ANEL a exemplo aqui das próprias compensações por violação dos limites a questão dos limites contratuais a componente Q do fator X e assim por diante e aqui é o resultado para os conjuntos aqui eu trouxe o valor do DEC no indicador DEC a gente percebe aqui nos últimos 10 anos nós tivemos também um resultado satisfatório em relação a quantidade de conjuntos que observa os limites regulatórios hoje a gente está na faixa de 61 aliás em 2021 a gente conseguiu atingir 61% apesar disso nós entendemos que o resultado ele não foi muito expressivo então conforme o Diaco comentou nesse ano nós estudamos de que forma nós poderíamos mudar alterar esse patamar e aí como a gente percebe que como as empresas que passaram por plano tiveram um desempenho melhor então nós tivemos a ideia de abranger todas as empresas em plano de resultado de continuidade e como objetivo final a gente pretende junto com cada um de vocês aumentar esse patamar para o nível de 80% a Anel considera isso um nível bom não não é isso esses 80% é o primeiro passo que a gente quer dar na busca da conquista dos 100% pode parecer utópico mas é isso que nós temos que perseguir temos que estar satisfeitos com os 100% não com os 80% e isso a gente vai tentar perseguir nos próximos quatro anos os planos de resultados eles tinham uma periodicidade de 12 meses na verdade a gente está pactuando com as empresas quatro planos de resultados seguidos cada um com a sua métrica esperamos que ao final desse período de quatro anos a gente consiga atingir esse patamar e depois perseguir os 20% restantes bom pessoal a minha parte é essa agradeço a atenção e aí eu vou passar para o nosso bom tivemos então a apresentação aqui do senhor Maxwell Marques que ele é coordenador de análise da distribuição da SFE damos então continuidade com os nossos próximos palestrantes bom dia a todos primeiramente agradecer a todos aqui que responderam positivamente a esse nosso convite em especial o professor Jamil que assim que eu liguei para ele conversei ele atendeu de imediato muito obrigado aí professor Jamil estou vendo aqui alguns colegas meus de faculdade também sou formado na Universidade Federal de Engenharia de Itajubá parabéns para nós Nancy Aria Fux Mauro Silvio Eduardo Sormante são colegas meus de escola primeiramente me permitam me apresentar porque eu estou vendo muita gente nova aqui e eu sei que ainda não me conhece o meu nome é Ademilton Braz Barnabé tenho formação em engenharia elétrica pela Unifei e matemática pela Universidade Católica de Brasília estou atuando há 31 anos já no setor elétrico dos quais 23 anos aqui nessa casa na ANEL então é uma satisfação enorme ter vocês aqui e coincidentemente no dia de aniversário da escola e daqui a alguns dias aniversário de 25 anos dessa casa bom dito isso a nossa apresentação é bem simples porque como vocês viram aí no início da apresentação do Tiago Taroco eu sou mais para cima da pirâmide então são poucos casos que chegam ali no caso da minha coordenação que é a coordenação de ação fiscalizadora e mais para frente o meu amigo Thompson vai falar com mais propriedade sobre a questão dos autos de inflação eu também vou me dirigir ao público que pediram para a gente fazer a apresentação daquela área por conta da bateria do nosso microfone obrigado desculpa por eu estar andando um pouco devagar mas eu estou com um problema na coluna então estou me esforçando aqui para estar aqui hoje é só ok obrigado bom eu o que eu trouxe aqui para vocês é uma linha de tempo também dos últimos dez anos da nossa atuação para que para que a gente veja como foi importante esse novo modelo que nós introduzimos na nossa superintendência o modelo de fiscalização responsiva então eu trouxe os últimos dez anos para a gente ter um comparativo como era antes um modelo clássico e como é hoje então como todos sabem a coordenação de ação fiscalizadora ela faz as notificações para vocês verem no período de 2012 até 2021 olha a redução que nós tivemos durante esse período eu diria nem evolução uma involução nós tínhamos uma aplicação de 115 notificações pela nossa superintendência e outras 125 pelas agências estaduais que é uma força de trabalho que nós temos muito boa que atua fortemente com a gente tanto na parte de notificações relatórios análise elaboração e troca de experiência olhando o ano de 2013 não muito diferente estamos ali com 83 notificações da SFE e 148 notificações pelas agências estaduais quando a gente chega em 2015 a gente já nota uma redução porque foi quando começou os primeiros estudos o que está errado o que precisa mudar e ali a gente começa então a ter os primeiros planos de resultados que foram feitos através da diretoria acertadamente elas fizeram com 16 distribuidoras que foram chamadas convocadas conversadas e elas mesmas fizeram seus diagnósticos e propuseram as ações então em 2015 a gente já começa a dar um freio nas notificações em 2016 a nossa superintendência entra com os chamados planos de melhorias e providência mas isso não estava muito legal porque tinha dois instrumentos resultados e melhorias e ainda tinha aqueles planos emergenciais tinha outros planos pelas empresas que estavam designadas chegam de 2019 então eu vou falar 2019 porque aí a gente teve um instrumento legal que foi na 846 que aí definiu tudo como planos de resultados então a gente pode notar que a partir de 16 a gente tem uma queda significativa dos nossos termos de notificação e resultado do nosso trabalho e das distribuidoras também porque sem elas a gente não teria como estar andando nessa linha do tempo e elas sempre responderam eu digo isso porque eu passei pelo racionamento em 2001 e as distribuidoras cooperaram em muito já naquela prática bom se formos olhar então aqui a média antes do plano nós tínhamos 200 e termos notificações ano um trabalho enorme exaustivo e não estava tendo um resultado tão bom como foi dito aqui pelas outras apresentações se olharmos agora a média pós-prano 2017 a 2021 a gente já tem uma queda de 32 termos de notificação e isso somado às agências estaduais ali são os dois grupos anel e agências estaduais uma queda de 85% é relevante é significativo e é importante a gente não está aqui para fazer multa nós estamos aqui para ter serviço adequado para o consumidor as falhas ainda existem problemas com a entrega o fornecimento duração frequência atendimento existe existe mas num número menor hoje e aonde que estão essas notificações estão na apresentação do Maxwell são temas que já estavam elegíveis para fazer as notificações mas não foram ou então dado uma oportunidade para a distribuidora reverter os seus problemas transferir agora uma qualidade melhor para o consumidor de modo a ter uma satisfação maior ali nós temos 86 casos que poderiam ser tidos notificados nesse período e que não foram do lado das agências 157 temas que foram dada oportunidade para as distribuidoras eu quero forçar muito essa palavra oportunidade então é uma oportunidade já poderiam ter sido notificadas sim mas dentro da regra que nós queremos é a melhora do serviço a gente preferiu então oportunizar a distribuidora e notificações tivemos nesse período tivemos 16 notificações em 2017 nenhuma concorrente com plano de resultado zero isso é importante 2015 19 mas nenhum tema dentro de plano de resultado e assim foi até 2019 muito bom essa queda nossa e aqui nós estamos falando só das notificações da ECFE estão nas temas das agências mas a gente preferiu colocar agora aqui só a parte da ECFE já em 2020 a gente vai notar ali uma tristeza a gente teve quatro notificações no entanto quatro notificações porque a empresa não conseguiu reverter as falhas a má prestação do serviço continuou e o serviço adequado é primordial para o consumidor então é com tristeza que eu apresento essas quatro notificações que nós fizemos no ano de 20 não queríamos fazer nenhuma nós queremos é ter mais relatórios analíticos mais diagnósticos mais providências e o cliente receba o fornecimento de energia elétrica adequado e aí em 2021 a gente está mantendo aquela perna de quatro ali aqueles quatro notificações que estão em vermelho são em decorrência de planos de resultados que não conseguiu reverter o processo a má qualidade do serviço continua e aí nós temos que atuar certo oportunizamos teve diagnóstico teve ações mas as correções não conseguiram atingir os resultados e aí a gente notifica ok bom aí já não é a minha parte mais o Tom vai agora esclarecer para vocês a questão de dosimetria com maior propriedade muito obrigado senhoras e senhores bom dia então eu vou trazer alguns aspectos importantes do processo sancionador uma breve apresentação então primeiro fazendo alguns pontos importantes fazendo um link com a apresentação do Barnabé houve uma significativa redução no número de termos de notificação e claro também houve essa diminuição no número de autos de infração porém embora a gente observe essa redução no número da quantidade os valores das sanções elas permaneceram no mesmo nível anterior ou até mesmo aumentaram ali significa que o valor de infração por auto de infração ele teve um aumento também relevante e aí um segundo ponto importante é o seguinte aqui a infração o mero descumprimento do plano de resultados não representa uma não conformidade isso não é uma infração a infração no caso ela é sempre associada a prestação do serviço algum aspecto do serviço que não está sendo adequadamente prestado então aqui eu vou trazer algumas questões do processo referente ao tema de continuidade certo nesse tema a infração a gente enquadra ali no descumprimento das questões regulamentares associadas aos níveis de qualidade do serviço e eu diria que o descumprimento do plano de resultados ele gera duas consequências a primeira é a realização da fiscalização de uma ação fiscalizadora ali no papel ali com emissão de termos de notificação e todo o rito previsto na 846 e o segundo aspecto que o descumprimento do plano gera é um a gente considera isso a gente pondera nas dosimetrias certo então aqui seguindo já na 846 a gente tem um critério bifásico para aplicação da penalidade na primeira fase a gente faz a avaliação do valor base da pena e posteriormente são avaliados agravantes e atenuantes esses parâmetros de abrangência ali o A abrangência G gravidade D danos e V vantagens eles já estavam já presentes na 6.3 foram mantidos na 846 agora a nossa estrutura da fórmula ali ela é semelhante porém houve uma mudança que a abrangência que ela multiplicava por fora ela passou a fazer parte do somatório e além disso cada um desses fatores passou a ter o mesmo peso ali de 25% de importância então aqui no caso do tema de continuidade de qualidade do fornecimento de energia a gente adota uma metodologia padrão para todos os casos ali vantagem é zero então não vou trazer o detalhamento no caso da abrangência a gente faz a gente mede ali a abrangência pela relação de unidades consumidoras quantidade de unidades consumidoras em conjuntos nos quais os limites foram ultrapassados em relação a quantidade total de unidades consumidoras e aí também um outro ponto que é importante esclarecer que nessa fase do processo a gente já avalia ali a prestação do serviço com base nos limites regulatórios não mais com base nos limites dos planos de resultado isso já é feito essa particularidade a gravidade a gente tem um indicador que a gente pega o pior conjunto em termos de indicadores faz uma relação com o limite regulatório para posterior parametrização ali valores que vão de 25 a 100% e a ideia de pegar o pior conjunto para avaliar a gravidade é que a gente quer dar o sinal ao mercado de que precisa resgatar também esses conjuntos para conformidade regulatória e buscar uma isonomia também no atendimento da concessão aqui por fim os danos a gente emprega um valor aqui absoluto de 50% os danos nesse caso são concretos e propriamente advindos da falta de energia em valores superiores aos limites regulatórios que são todas as questões socioeconômicas afetam a fornecimento de energia elétrica e então aqui por fim nós temos aqui que o valor final da multa então ele vai ser o valor base e aí posteriormente são avaliados agravantes e atenuantes que são questões bem objetivas previstas na 846 os agravantes eles tem lá os antecedentes que são as sanções anteriores e tem também a questão da reincidência que merece atenção porque cada caso de reincidência vai ensejar um agravamento de 40% podendo chegar se tiver 3 ou mais reincidência podendo chegar a um gravame de 120% e os atenuantes também previstos eles são sempre associados a regularização do serviço e reparação dos danos e aí conforme for o momento do processo em que isso ocorre você tem atenuações diferentes tá certo? então eu vou mostrar aqui por fim alguns processos já encerrados no âmbito administrativo eles demonstram que essa metodologia de dosimetria ela está bem sentimentada não só na área técnica mas também na diretoria da ANEL trouxe aqui sete processos todos já no âmbito da 846 da mais nova resolução com penalidade aquele primeiro caso de 0,64% aí a multa ela é um percentual da receita operacional líquida da distribuidora esse caso de 0,64% a empresa abriu mão do recurso fez uso aos 25% de desconto previsto e aí os outros casos a gente teve substancialmente uma manutenção integral da metodologia ali dos valores adotados pela SFR com exceção de um caso que houve uma a distribuidora após o horizonte fiscalizado após o TN ela melhorou consistentemente em relação a ela mesma e com isso a diretoria empregou uma atenuação essa atenuação ela foi por fora da fórmula ali justamente para manter a metodologia então basicamente isso aqui as penalidades elas variaram ali de 0,29 passando por 0,43 0,59 até esse esse valor de 0,64% então sobre o processo sancionador a isso a conclusão vai ser o urbanabé que vai tem mais peso tem os cabelos brancos acho que dá mais peso obrigado Thompson obrigado o que a gente chegou a conclusão com relação a essa metodologia desde a análise desde o monitoramento e das notificações é que plano de resultado na visão da ANEL ele é instrumento legal está regulado na 846 no seu artigo 4º e que podem sim ser alcançados bons resultados com sucesso no lado da distribuidora a gente vê que são desafios plano de resultados são desafiadores a gente conhece sabe desses problemas mas também são conquistas as empresas elas estão entendendo isso porque eu nas diversas empresas que eu vou eu vejo que os funcionários os servidores estão vestindo a camisa de um tempo muito antigo que eu me lembro que quando se chamava alguém para atender uma ocorrência ele saia da casa dele nem estava de plantão então hoje estamos voltando a essa realidade porque eu vejo aí já é pessoal quando vou nas empresas que está tendo uma interação do servidor que eles estão engajados em solucionar os problemas então pelo lado da distribuidora eu digo isso são desafios são conquistas e são oportunidades a palavra oportunidade de novo aí para que para que a gente não faça aquelas quatro notificações que ocorreram que é triste para nós todo um período trabalhado seja pelas distribuidoras que com maior intensidade seja pelo acompanhamento que a gente faz já pelo lado do consumidor a gente nota tanto os itens de cima que é plano de resultado ele é instrumento legal eles são desafios são conquistas mas é a melhora e a satisfação do cliente que está alocado ali e é um direito dele quando você olha está em lei está nos contratos de concessão está nos regulamentos da ANEL então são condição necessária para a prestação de um serviço adequado é um direito desse consumidor e aí gente eu volto no ano de 2001 que eu trabalhei naquele período eu digo as empresas quando elas entram mesmo para fazer o trabalho com força e vontade elas conseguem o racionamento de 2001 só não aconteceu porque as distribuidoras apoiaram em muito esse trabalho é isso gente muito obrigado e espero que a gente tenha entendido o Tomps falou uma coisa eu gostaria só de cumprimentar após a notificação geralmente a gente olha ainda a evolução da distribuidora e isso tem revertido não é Tomps alguns casos então terminado o plano seja ele em setembro outubro e novembro não deixem de dar continuidade ao trabalho que vocês vêm fazendo porque isto vale como peso mais para frente quando o Tomps recebe o processo para fazer tomar a decisão se vai ou não para um alto de infração ok obrigado bem senhoras e senhores passaremos neste momento ao momento de perguntas iniciaremos pelo auditório e em seguida as perguntas online para quem nos acompanha pelo Teams as perguntas devem ser feitas por escrito na aba perguntas e respostas e se houver tempo abriremos também a fala para os participantes do Teams então o auditório fique à vontade para se manifestar as nossas auxiliares levarão até as senhoras ou senhores os microfones para que possam então fazer os questionamentos bom dia a todos bom dia a todos meu nome é Mauro do grupo CPTL Energia aqui uma pergunta para o Tomps em relação a metodologia utilizada no processo punitivo me parece a hora que a gente analisa que necessita ser melhorado aqueles parâmetros de abrangência e gravidade então como Barnabé também sou eletricista não sou advogado mas como você calcula por exemplo na gravidade você calcula para todos os conjuntos de gravidade então você já tem a nota de cada um deles então no mínimo o correto que deveria ser nesse processo era ponderar eu vou usar uma coisa que o Elvis sempre usa didaticamente imagina uma sala de aula sem alunos eu tenho um aluno que tirou zero 50% da turma tirou 5 e os outros 49% acima de 5 então a nota da turma é zero esse é um ponto então isso vale também para a abrangência eu acho que você utilizar todas as UCs do conjunto se você tem uma forma de mensurar que são aquelas UCs que tiveram indicador transgredido que tiveram punição por meio da compensação paga ele não a punição para o consumidor mas eles tiveram serviço inadequado e consequentemente tiveram pagamento de compensação no mínimo isso deveria ser porque de fato aqueles não eles tiveram serviço inadequado não significa que os outros não tiveram então me parece que esses dois parâmetros no mínimo dado que ele como o Barnabé mencionou isso é matemática eu acho que me parece que precisava ser melhorada excelente pergunta aí até se o Jaco está aqui depois se quiser complementar tá Jaco tranquilo de fato assim com relação a dosimetria eu diria que existem para a gente ponderar aqueles condicionantes existem diversas infinitas formas de fazer e aí a gente tem que ponderar ali quando está na decisão a decisão do superintendente claro algumas questões ali o sinal que a gente quer dar é claro sempre com razoabilidade e tudo por exemplo com relação a abrangência uma primeira ideia que nós tivemos seria pegar a quantidade de conjuntos com transgressões e dividir pela quantidade total de conjuntos isso daria uma abrangência maior pelo que a gente analisou do que a gente tem feito por quê quando a gente pondera a quantidade de consumidores desses conjuntos geralmente são conjuntos que tem menos consumidores entende então isso dá isso leva ali a uma abrangência um pouco menor há também outras possibilidades outros tipos de ideias ou cálculos a serem feitos mas essa foi a escolha que nós julgamos adequada e razoável para o caso com relação a gravidade aí de fato a gente quer dar esse sinal mesmo que a gente vai escolher o pior conjunto para fazer a parametrização mesmo e isso é muito grave ali você ter consumidores porque ali quando a gravidade é 100% ela já é consumidores que estão com nível de qualidade acima de 4 vezes maior do que a relação com o limite isso para a gente é algo muito grave mesmo e também a gente se você vê aquele espectro de processo teve processo em que a parametrização deu 25% teve processo que deu 50% e chegamos também a ter processo com 100% ou seja de fato ela varia de 25% a 100% então é e acho que por fim de fato a questão é assim isso é dinâmico está certo a gente pode revisitar e vou trazer essa discussão lá para a superintendência para a gente conversar mais para os próximos processos a gente sempre fala a gente a gente busca ali melhorar se a gente muda a nossa interpretação isso vale desse ponto em diante a gente não vai retroagir processo já encerrado mas eu vou levar essa discussão para a superintendência Tom me permite complementar a pergunta do Mauro sobre gravidade uma abrangência eu não vou nem discorrer por analogia Mauro essa pessoa que tirou zero ela merece uma atenção maior ela não pode ser desassistida ela não pode ser abandonada e o sinal que nós pretendemos é isso mesmo aquele que você está esquecendo o pior caso o tempo muito demorado para atender ele muitas interrupções durante o ano durante o mês até mesmo no dia ele está desfavorecido e o sinal é esse mesmo a gravidade vai ser pelo pior conjunto isso foi um estudo que nós fizemos não é aleatório certo Tom em conjunto com a coordenação que eu trabalho e esse consumidor ele está ali ele paga também e ele precisa da energia igualmente os outros então por analogia que nem você disse esse doente precisa ser tratado melhor então o sinal para a distribuidora é esse mesmo é um sinal forte vamos chegar a esse rapaz no regulatório vamos trabalhar melhor para aquele conjunto que está desfavorecido que está desassistido que está abandonado a pirâmide de custo mostrou muito bem isso essa relação da empresa querer fazer quanto que eu gasto de investimento para melhorar o tratamento de uma ocorrência esquece está entendendo quanto que a multa da anel se ela vier aqui e aí que você esquece mesmo e é isso que a gente não quer o passado foi assim então a gravidade ela foi ponderada nesse aspecto pior atendimento maior gravidade a réplica aqui não tem mais gente aqui para a gente conversar rapidinho se alguém vai perguntar algo me permitam o Barnabé eu ainda discordo eu acho que não tenho dúvida nenhuma que o zero realmente é um problema sério da distribuidora aqueles que tem uma relação entre o apurado e o limite é um problema sério precisa sim mas falar que isso é o problema da distribuidora como um todo me parece que tem um equívoco eu acho que de novo a filosofia da agência o processo de melhoria contínua eu acho que precisava ser evoluído bom dia pessoal bom dia a todos parabenizar aí Thompson Maxwell e Barnabé pela apresentação a minha pergunta eu acho que é mais direcionada para o Maxwell e para o Barnabé eu queria que vocês comentassem um pouco agora é um tema menos polêmico eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a governança que vocês tem com as agências estaduais como é que as agências estaduais se encaixam dentro desse processo de acompanhamento de indicadores como é que vocês garantem que existe uma padronização entre o que a ANEL pensa e o que a agência estadual também pensa porque a gente tem denotado às vezes algumas diferenças e aí claro quando vem para cá para casa a casa corrige mas eu queria que vocês falassem um pouco como é que vocês têm feito que iniciativas vocês têm feito para garantir essa padronização e como ela se encaixa dentro desse processo de acompanhamento de indicadores ok ok bom excelente pergunta bom de fato assim quando mais de uma pessoa ela está inserida num processo é difícil buscar uma padronização a 100% mas eu digo que isso foi uma evolução eu acredito que a pandemia o fato de a gente trabalhar em home utilizar ferramentas computacionais ela diminuiu essa distância que a gente tinha com as agências estaduais hoje em dia esse contato aumentou expressivamente tanto na questão da padronização dos procedimentos da questão da definição das metas acredito que não estamos satisfeitos ainda precisamos evoluir mais mas melhorou muito todos esses temas nós temos procedimentos precisamos melhorar os procedimentos para que fique cada vez mais claro mas já evoluímos bastante na busca de uma padronização entre nós mesmos da SFE e também das agências todo ano nós fazemos um encontro dos fiscais com as agências estaduais onde são debatidos os problemas passados a eles procedimentos mas como o Maxwell disse 100% de padronização é difícil porque existe o feeling do fiscal se você ficar engessado demais você acaba não fazendo nada e aí ocorre sim de uma ou outra de uma fiscalização está um pouco diferente do que a agência fez mas é aqui a segunda casa em que a empresa pode apresentar os seus recursos e eles são todos analisados e se existe uma correção a ser feita ela é feita e nesse ponto nós até chamamos a agência faz uma conversa com ela sobre o porquê que aconteceu essa diferença ou esse desvio de comportamento não gostaria de dizer porque elas também eles têm autonomia para fazer o seu trabalho embora a gente tenha conversado tem as nossas reuniões técnicas que hoje a coordenação de descentralização tem feito muito com eles são reuniões técnicas praticamente quase que mensais esse mês mesmo eu vi umas quatro ou cinco temos nossos colegas aqui da agência que pode até falar com mais propriedade porque o meu acompanhamento também ele fica um pouco fora desse processo eu faço os procedimentos eu converso com as agências a gente interage mas o pessoal da análise é o que mais está mesmo ligado com as agências estaduais temos feito sim maneiras de tentar para donizar 100% mas 100% não é fácil o Barnabé só acrescentando que a gente também tem uma limitação de operacional para fazer isso hoje na SFE no grupo de análise a gente tem quatro pessoas que tomam conta de metade das empresas do país então assim a gente tem as nossas atividades para fazer além disso a gente ainda tenta olhar o que as agências estão fazendo para saber se está de acordo orientar contribuir e também vice-versa receber feedbacks então assim não é choradeira não mas é difícil com a operacional que a gente tem hoje ter esse trabalho de forma integrada bom dia antes de mais nada agradeço aqui a oportunidade de trazer discutir esses temas acho que a fala um pouco para todos o Thompson no final das contas é quem falou mais sobre a aplicação de penalidade mas eu começo primeiro Barnabé com um ponto de abrangência e gravidade antes de trazer o ponto que eu quero trazer assim os temas as questões que já tem o seu conceito isso é um princípio do jurídico do jurídico eu não posso trazer aqui esse conceito para fins por exemplo de fiscalização então eu não posso dizer que abrangência é uma coisa mas para fins de fiscalização abrangência é outra ou que gravidade tem um conceito jurídico mas para fins de fiscalização gravidade é assistir o um aluno que tem zero porque se eu tenho um aluno com zero em uma turma de 100 eu posso criar ferramentas para assistir melhor esse aluno uma ferramenta no caso no caso da fiscalização regulatória acho até que já existe que é a compensação individual eu só não posso chamar isso de gravidade porque um em 100 aí é uma questão mais estatística se o meu foco é aumentar o incentivo e dar o melhor assistência a esse aluno então eu crio uma ferramenta para isso só não acho que usar isso no critério de gravidade é o mais apropriado senão a gente acaba deturpando o conceito de gravidade mas o que eu coloco é uma questão até um pouco mais filosófica sobre a própria fiscalização de continuidade porque até 2010 a ANEL de fato tinha uma lógica de fiscalização exatamente como essa a puros índices a pura quantidade de conjuntos comparo tem uma fórmula aplica uma penalidade que como você falou não era assim muito efetiva e eu valio uma escolha a escolha de uma regulação por incentivo com base na compensação individual eu me lembro de um caso porque isso acelerou a derrocada por exemplo do grupo rede talvez os números não sejam exatamente esse mas em ordem de grandeza é que tinha uma multa por exemplo na Celpa de 8 milhões todo ano por violação de DECFEC quando mudou a regra em 2011 a compensação foi de 80 milhões em 2012 a compensação foi de 100 milhões quebrou a empresa houve a intervenção então ali houve uma escolha de que não se faria essa fiscalização com aplicação de penalidade e a metodologia que seria utilizada o incentivo regulatório seria econômico com base na avaliação na compensação individual o que eu vejo agora principalmente nesses últimos dois anos é que a regulação na verdade não mudou ao contrário com a CP38 houve uma aceleração da compensação individual dos piores conjuntos exatamente na linha do que você colocou mas aí a gente volta a ter a aplicação de penalidade por violação de critério de qualidade como um todo e aí a gente pode ficar no pior dos mundos que é você ter um incentivo da compensação individual e continuar tendo a penalidade e qual que é o problema de ruim de você ter isso é que quando você tem incentivos regulatórios conflitantes você pode indicar a distribuidora fazer uma decisão que não é a melhor uma decisão subótima que pode ser de fazer um investimento num conjunto vai aumentar ali a qualidade mas vai ser um investimento que vai aumentar muito a tarifa porque está desalinhado com o princípio regulatório da compensação individual então queria entender um pouco como eu falei uma questão mais filosófica de por que voltar com essa ideia de aplicação de autoinfração e penalidade pecuniária por conta de violação de critério de qualidade certo obrigado obrigado senhor ricardo brandão aí só ricardo brandão já o conheço de longa data assim aqui na atuação dele como profissional aqui na agência foi procurador inclusive procurador geral depois teve uma grande atuação no mercado também e foi meu professor agora recentemente lá na pós-graduação da FGV então vamos dizer que bom que não estamos nos enfrentando em um processo assim estamos num workshop senão seria complicado mas vamos lá essa questão mais filosófica a gente interpreta nossa interpretação é o seguinte que o incentivo da compensação ele não tem uma natureza de multa administrativa que a multa de fato ela tem uma outra natureza então não são concomitantes certo e aí esse histórico a gente vê também que não assim seria bom também o pessoal resgatar o histórico que vivenciou melhor mas não houve uma vedação expressa desse tipo de tratamento pela fiscalização então acho que não sei se alguém quer complementar mas eu diria que é bem diácono apenas diácono eu lembrei um ponto sobre a questão dos investimentos o que nós temos visto é que o FEC de modo geral está muito bom então em termos de investimentos assim em redes e tudo não parece ser o problema parece o problema a gente tem verificado mais no DEC não só queria fazer a pedir duas complementações na função das perguntas primeiro a questão da padronização de fiscalizações seja por meio da da SFE ou das agências estaduais se isso não tiver padronizado não for exatamente o mesmo procedimento se alguma coisa errada e o erro seria da responsabilidade realmente nossa na gestão desse tipo de processo porque por mais que o Barnabé colocou que eventualmente tenha cada fiscalização às vezes tem alguma questão que mereça algum procedimento específico ali em função do que encontrou mas na minha cabeça não pode um fiscal de uma agência estadual fazer diferente de qualquer pessoa da SFE ou mesmo dentro da SFE das coordenações fazer algo diferente isso não pode existir o procedimento tem que ser igual com a atribuição legal a fiscalização do setor elétrico a atribuição é da NEL seja por meio de equipe própria ou por meio de convivência com as agências estaduais mas eu sou totalmente contra e quando isso ocorre isso é muito ruim no sentido de eventualmente um procedimento fazer diferente isso não pode existir até porque na grande maioria ou 100% das vezes o grupo econômico é o mesmo então não pode o grupo econômico A que é fiscalizado por meio de agência ou ANEL ter tratamentos diferentes isso daí é algo que a gente tem que por isso tem uma coordenação específica para isso que tem reuniões e acompanhamentos quase que diários e aí as ferramentas computacionais ajudam muito nisso conclusões de relatórios de acompanhamentos inclusive compartilhados conosco com a equipe aqui do Maxwell para verificar se o procedimento está sendo igual isso daí é algo fundamental para nós mas a questão que o durante a fala do Ricardo Brandão que aí falando aqui com o Carlos é depois a gente vai verificar as compensações estão fazendo com que os serviços daqueles conjuntos que estavam ruins tenham melhorado ou não porque das duas uma se tiver ótimo eventualmente a penalidade depois pode eventualmente ser uma complementaridade eventualmente atenuar alguma coisa em função disso agora se a compensação está sendo proforma e no pós o conjunto não está melhorando não está adiantando nada esse instrumento regulatório e a gente precisa verificar uma coisa que essa semana eu comentei com alguns e assim para ano que vem a gente talvez tenha que amadurecer a gente só utilizou isso uma vez pela SCFE que é a penalidade de obrigação de fazer a gente utilizou isso na fiscalização da transmissora que deu origem ao apagão do Amapá então a gente colocou uma obrigação de fazer se você fizer isso se você fizer fazer isso se não fizer a sua multa diária vai ser tanto e portanto vai bater lá no teto ou seja a gente colocou a responsabilidade na concessionária uma vez que ela atingiu e nesse caso ela atingiu não teria a penalidade aquela penalidade condicionada ela acabou não sendo aplicada isso que eventualmente a gente tem que talvez colocar que eu coloquei para a gente compartilhar como seria o personalizado para as distribuidoras também mas não no sentido chegou um processo punitivo multa por X esse Y viraria a obrigação de fazer olha se você atingir tais metas essa multa atualmente essa outra parte não seria aplicada ou seja eu primeiro recebo a melhora e por conta disso eu não te aplico a multa então eventualmente o contrário que às vezes está acontecendo a gente aplica a multa e depois melhora e isso tem que atenuar na atenuagem coloca no colo responsabilidade de cada concessão ou seja até eu brinquei chamando uma espécie de fiscalização regulatória alguma coisa assim no sentido de olha você precisa atingir tal meta atingiu multa zero parcela óbvio não dá para zerar tudo mas ou seja colocar uma parcela da multa sendo variável em função originalmente de uma contrapartida inicial da melhora daquele seja daqueles conjuntos que é somente o principal tema mas mas depende disso a gente tem que sempre evoluir mas sempre medindo o que se os nossos trabalhos estão tendo resultados ou não porque se não tiver a gente precisa sair da caixinha e verificar alguma coisa diferente a gente não pode é só fazer algo pro forma ah fiscalizou multou por tanto tá bom multou melhorou depois ou não melhorou se não melhorou também tá alguma coisa que precisa ser feita adicionalmente as compensações tem provocado mudança ou não tem provocado se for também não adianta falar que compensa um bilhão o setor e isso não tá melhorando em nada eu não quero ser compensado ninguém quer ser compensado lá seja por qualquer tipo de serviço elétrico telecomunicações seja o que for mas é isso aí depois isso daqui daria quase que um workshop particular pra gente poder ficar discutindo algumas coisas aí obrigado mais uma vez vamos chamar aqui online mais uma vez o nosso palestrante o nosso apresentador Tiago Tarouco por gentileza o microfone é seu obrigado só os comentários aí acerca dessas perguntas que foram feitas né nessa parte da dosimetria que a gente nós no monitoramento participamos um pouco lá inicialmente é assim eu acho que nessa fala que foi feita aí né há uma confusão um pouco do que é gravidade com o que é abrangência né a questão da gravidade ela tá ligada a conduta a conduta que no caso é deixar determinado conjunto né tanto tanto acima de um limite estabelecido pela agência então ela não tá ligada a quantos conjuntos estão acima do limite isso tá ligado mais a parte da abrangência e não a questão da gravidade e isso é aplicado em outros em outros setores vamos pegar aqui um exemplo lá do caso por exemplo do rompimento da barragemã de Mariana ninguém avaliou se essa gravidade da conduta ela foi uma barragem com quantas barragens que a Vale tomava conta né então assim é naquele caso específico então esse foi o raciocínio utilizado quando a gente resolveu pegar o pior conjunto tá é a conduta da distribuidora em deixar determinado conjunto é tantos por cento acima do limite então isso não tá ligado a abrangência a abrangência que aí sim você vai fazer essa ponderação pela quantidade de consumidores ou conjuntos que a distribuidora atende é outro comentário aqui com relação a compensação né que o Ricardo que ela não colocou a gente tem inclusive pareceres da nossa procuradoria tá eu não vou me arriscar aqui a dizer que da época do próprio Ricardo mas que deixam claro a diferença né da natureza e da compensação para a multa então não significa que um incentivo regulatório uma vez que exista um incentivo a gente não possa aplicar um outro nos casos excepcionais né como eu já coloquei algumas vezes eu acho que a fiscalização ela tem que ter uma atuação vamos dizer assim muito mais residual quando aquele incentivo regulatório vigente ele não é suficiente para que haja uma conduta vamos dizer assim plena da distribuidora a gente atua em casos pontuais então assim a própria procuradoria nos dá esse aval para que possa sim haver a aplicação de penalidade não acho que esses dois incentivos são conflitantes não está um puxando para um lado e o outro puxando para o outro na verdade os dois incentivos estão influenciando para que a distribuidora tente atingir o limite daquele conjunto e com relação a essa questão de que possa se chegar a uma situação onde se onere a tarifa para poder atingir aquela qualidade eu acho que essa é uma discussão que não é em âmbito de fiscalização a fiscalização não questiona limites estabelecidos com os conjuntos é uma atuação que as distribuidoras têm que ter nestes casos junto ao regulador para que os limites sejam revisados caso haja necessidade então assim a fiscalização não tem que questionar um limite que foi que há uma metodologia que ele foi calculado esse limite e que se espera que esse limite esteja considerando justamente isso essa ponderação entre o valor do investimento e do custo operacional frente à qualidade então assim eu acho que não é o fórum junto à fiscalização que a gente faça essa ponderação não cabe a fiscalização regulamentar isso aí tem que ser avaliado junto com o pessoal da regulação só esses comentários que eu queria fazer obrigado bem senhoras senhoras estamos encerrando neste momento este painel que tratou da avaliação dos planos de resultados da distribuição agradecemos mais uma vez aqui de modo especial o Thiago Tarou que está online agradecemos ainda a Maxwell Marques a Demilton Barnabé e Thompson Sobreira que também foram os nossos palestrantes nesta manhã pedimos aos senhores que por gentileza retornem ao nosso auditório lembrando ainda que aqueles que estiveram participando de modo online as suas perguntas elas podem ser enviadas para o e-mail sfe.cade arroba anel.gov.br vou repetir mais uma vez o e-mail com as perguntas pode ser enviado para sfe.cade arroba anel.gov.br então dando prosseguimento iniciaremos o painel melhores práticas em relação a continuidade de fornecimento de energia elétrica convidamos aqui a nossa tribuna para apresentação da experiência do grupo Energiza o senhor Giorelli de Souza Filho ele que é vice-presidente da rede de grupos de Energiza bom dia a todas e a todos eu sou Giorelli de Souza ocupa atualmente a vice-presidente de redes do grupo Energiza quero agradecer o convite que a Anel nos fez devia aqui dividir com vocês algumas experiências parabenizar porque acho que é um tema extremamente relevante que requer diálogo e dizer assim eu não vou falar de plano de resultado vou trazer aqui uma visão tentar fazer uma visão sintética de como é que a gente trabalha na Energiza espero que seja útil aqui para o debate não sei se eu estou operando errado mas não não passou não vou de cá para avançar estava faltando força bom pessoal eu trouxe aqui em cinco itens basicamente uma visão de onde começam as principais práticas lembrando que são práticas sempre em processo de aprimoramento alguns resultados naturalmente desafios e tentar ao final aqui trazer algumas reflexões que eu acho que são importantes para a continuidade desse debate no caso da Energiza quer dizer onde é que tudo começa primeiro na estratégia a gente começa com uma discussão bem intensa principalmente a área regulatória que está aqui muito bem representada e a área operacional no sentido de definir quais são as trajetórias importantes quais são os recursos e essa análise é feita não com análise só geral a gente faz um mergulho por empresa e depois você tem um desdobramento por conjunto um processo de coordenação que ele combina uma engenharia e planejamento centralizados mas com empresas com representação local todas as empresas tem lá seu grupo de engenharia e planejamento porque a gente acha que é necessário ter essa visão do front os projetos eles competem entre si é um processo em que cada projeto ele tem um pressuposto de um ganho uma contribuição para o resultado e ao mesmo tempo ele tem uma demanda por recursos então ao final a gente estabelece vamos dizer assim um ranking e passa a régua onde é viável sob o ponto de vista de sustentabilidade a priorização é um trabalho que a gente fez já há algum tempo vocês conhecem bem o setor você tem a parte de alta tensão substações e linhas a parte de média tensão sempre foi um desafio definir como é que a gente vai priorizar então a gente tem uma matriz lá que considera o impacto daquele ativo a criticidade do sistema elétrico os ativos estão todos ranqueados e a partir daí você tem um desdobramento o desdobramento se dá num plano de negócios que ele tem um detalhamento para três anos logicamente você tem um plano decenal mas todo ano a gente faz a revisão desse plano faz atualização algumas práticas aqui que eu acho que são relevantes primeiro a questão do modelo organizacional a gente entende que a gente tem poucos níveis da diretoria base na unidade de negócios tem um presidente um diretor técnico comercial e aí gerências e coordenações acho que isso facilita muito apoiado pelas áreas corporativas de engenharia planejamento área regulatória você consegue fazer a informação permear fluir mais rápido um equilíbrio de primarização terceirização quando eu falo equilíbrio não é um equilíbrio 50% 50% a gente tem nas atividades que são mais perenes principalmente serviço técnico comercial e manutenção uma carga maior de serviço primarizado a gente acredita que isso nos dá mais autonomia mais flexibilidade quando a parte de obra não porque ela está muito ligada ao capex a gente tem um nível de terceirização maior e a questão da sinergia que sempre foi um princípio nosso as equipes técnicas e comerciais podendo se ajudar naturalmente você tem que ter as equipes preparadas equipadas a turma por exemplo de perdas atua prioritariamente em perdas mas quando você tem uma necessidade sistêmica esse pessoal está treinado está equipado para poder ajudar o outro ponto aqui que a gente chama o ano de 12 meses mas isso aqui é óbvio que o ano tem 12 meses porém a gente nota que se você não tiver antecipação adequada o ano tem 12 meses se você deixar para se programar muito em cima da hora você acaba não conseguindo executar suas atividades durante o ano e sempre tem uma empurrada para anos subsequentes então na parte de alta tensão principalmente que os tempos são mais longevos você tem que ter mais antecedência no tratamento a gente desenvolveu lá uma metodologia na verdade você tem uma normatização e tem um desdobramento em termos de gerenciamento de projeto onde você busca no ano N-3 começar atividades por exemplo viabilização de traçados quando você tem a definição de uma substação comentei que o plano tem essa antecedência mínima traçados aquisição de terrenos você tem a parte de licenças isso vem num fluxo em que quando a gente chega no ano imediatamente anterior ao ano de execução a gente trabalha e espera que a gente já tenha todas as ações vamos dizer assim planejadas ou em curso para que você possa começar o ano acelerado e não ter vamos dizer assim um tempo de de adquirir velocidade durante o próprio ano então esse ano de 12 meses na verdade ele é fundamental a gente está tentando levar essa ótica também para as obras de média tensão questão de ferramentas de gestão de produtividade isso aqui é uma obsessão para nós medir tudo o que acontece então cada equipe nossa que está em campo a gente faz a medição individualizada de produtividade na verdade são três indicadores um indicador de eficiência que mede o seu tempo em relação aos padrões um indicador de utilização que é ver se você está tendo algum desvio de atenção da equipe e daquele tempo disponível que você traduz em trabalho útil então todas as equipes têm essa medição a programação do despacho que é sempre um desafio porque você tem às vezes fazer trade-off você tem o DERCFE coletivo você tem a compensação individual nem sempre eles falam na mesma língua mas temos metodologia para isso e também a questão de de medir o retrabalho quer dizer a gente tem hoje lá o índice ponderado de eficiência operacional em que a gente monitora deslocamento improcedente se você teve algum impedimento de corte alguma dificuldade de acesso à instalação e vai nas causas raiz para poder trabalhar aquilo e evitar a reincidência esse é um trabalho que ele é fundamental e está implantado em todas as empresas mesmo nas empresas que foram adquiridas mais recentemente já há algum tempo também a gente passou a usar modelos e uso de inteligência artificial na questão da priorização comentei para vocês daquela matriz de risco que a gente tem para substração linha de alta tensão e média tensão só que média tensão a gente tinha essa priorização por alimentador só que com 600 mil quilômetros de média tensão então priorizar só para o alimentador não é suficiente porque se você sair fazendo inspeção nesse alimentador todo é que eu brinco você vai inspecionar o pulmão mas vai inspecionar também a unha do dedinho é muito caro então a gente implantou um modelo de inteligência artificial que ele permite baseado nos dados que você tem de característica do sistema desempenho clima e tudo mais ter uma visão um pouco mais cirúrgica de onde fazer a inspeção e depois você tem um acompanhamento da aderência porque você tem a recomendação da inspeção a aderência do programa de inspeção àquela recomendação porque não é 100% derivado dali e você tem o acompanhamento também da aderência à programação de manutenção então são dois pontos que a gente implantou do Soma 4.0 ele é originado até de um P&D de 2010 que era o Soma que é o Sistema Otimizado de Manutenção de Ativos e hoje está funcionando tem três empresas que faltam implantar em 2023 modelo preditivo para ativos críticos no caso a gente tem para transformador de força a importância desses ativos todo mundo acho que conhece nós temos mais ou menos uns mil transformadores de força instalados implantamos um modelo que até foi originado de um contato que a gente teve em Israel o modelo de lá mas adequado ao Brasil para 200 transformadores de força a ideia é ter um indicador de saúde de casa transformador e trabalhar na predição já tivemos 5 ou 6 casos em que se a gente não tivesse esse sistema implantado o risco de uma queima seria grande e aí buscamos uma solução para os outros 200 cujo porte e criticidade talvez não é tão grande não justifica você instalar por exemplo sensoreamento online e tudo mais mas ainda assim você tem condição de ter esse monitoramento baseado em parametrização offline a gente está implantando também temos aí até março provavelmente em 2023 nós vamos ter toda essa base de ativos coberta por esse modelo preditivo aqui é só um exemplo acabei antecipando ali são alguns critérios que a gente usa para definir são critérios que alimentam o modelo ele aprende com o tempo e aí de um lado estão esses que são dos 200 maiores do outro os 800 não tão grandes na parte de gestão de vegetação eu acho que esse é um problema não vou dizer que é um problema é uma condição que ela abrange grande parte das empresas que a gente trabalha eu acho que grande parte das empresas do Brasil como é que a gente busca essa convivência harmônica e mais do que isso como é que você identifica como é que está a situação distanciamento ponto contato como é que você prioriza como é que você mede o serviço então tem um projeto que está a primeira fase dele está concluindo agora em dezembro mas a gente começa a segunda fase que é o sistema de gestão de vegetação que a ideia dele a gente usa imagens satélites mas estamos estudando também a melhor forma de coleta de imagem porque nem tudo você consegue ter via satélite nem toda imagem de satélite tem a precisão adequada então a ideia é você ter esse mapeamento usa mapas de calor através de medições comparativas você consegue dizer o que que eu passei para o empreiteiro fazer e depois com fotografia o que que ele efetivamente fez e a ideia é chegar até no modelo em que baseado na taxa de crescimento da vegetação ele diga olha daqui a dois anos três anos você vai ter que voltar lá esse sistema esse não está 100% implantado está acabando a primeira fase mas é um ponto que a gente considera fundamental para que haja uma convivência harmônica da vegetação com a rede elétrica se tem uma distração de dados aqui acho que não tem nenhuma novidade basicamente a ideia é que a gente tenha uma empresa voltada para essa cultura data driven que a gente consiga parar de pressupor e logicamente intuição conhecimento experiência fundamental mas os dados eles acabam te dando mais certeza na escolha a disseminação de painéis uso pelas equipes priorização de trabalhos online análise de históricos e tudo sistema de prevenção de eventos severos esse aqui é um desafio a gente desenvolveu aí também há algum tempo atrás o NET Clima a ideia é que ele te dê dados históricos te dê previsão em tempo real e aponte eventos severos não é fácil isso aqui é um processo difícil nós tivemos um evento no Mato Grosso do Sul há um tempo atrás em outubro de 2021 em que a gente teve tempestade de areia lá o sistema ele deu alguns indicativos mas as características daquilo nunca tinha acontecido na história da empresa um evento daquele então a gente viu que precisava recalibrar mas de qualquer jeito a ideia é que isso aqui permita que a gente tenha antecipação e prontidão tem uma customização para cada região esse sistema está implantado para todas as empresas aqui estão Zé estou andando rápido porque o tempo é curto tá pessoal plano de contingência acho que esse caso aqui é fundamental mesmo com todo aparato manutenção prevenção investimento em rede eu acho que a questão da mudança no clima eu acho que ela é indiscutível quando fala ah não agora é período de chuva eu da época eu era mais novo lembro qual que era o período de chuva a hoje qual é o período de chuva não sei qual que é o período de chuva seca então isso mudou bastante a gente investiu muito tempo nisso aqui plano de contingência nosso a gente estabelece quatro níveis um que a gente chama de drill de mesa é primeiro olhar assim você fez um plano esse plano está atualizado porque você tinha um contato da defesa civil que você anotou o ano passado esse contato permanece hoje então tem o drill de mesa que é para avaliar a atualização o grau de atualização da documentação o drill de operador eu chamo assim cara o operador está ali e tal será que ele está realmente treinado para o dia a dia às vezes sim para uma situação de contingência não às vezes tem um operador mais novo o sistema também muda o drill de contingência em si e eu estou falando o drill tá pessoal porque assim para nós não existe plano de contingência se não tiver exercício prático plano de contingência que é só o documento é preferível nem ter porque ele vai te atrapalhar na hora é melhor você contar com a experiência não é o caso então esses drills são exercícios práticos mesmo o drill de contingência que é você simula mesmo a contingência a ponto de às vezes não falar por exemplo o presidente da empresa de algum problema começa a surgir lá mensagem o cara fica apavorado falando isso aqui é o drill só preciso saber e um drill de perda do centro de operação porque às vezes você tem um centro de operação mas pode acontecer um desastre para onde você vai levar seu time naquele momento não dá para improvisar então acho que aqui está um quadro que é o monitoramento da agenda empresa por empresa quer dizer você tem um calendário naturalmente tentando fazer isso em períodos que são menos críticos mas isso aqui foi bem interessante o outro aqui inovação voltada para a prática a gente tem também a gente fala muito de modelo algoritmo que é fundamental mas assim a gente tem uma vida no campo que é muito mais intensa vocês conhecem bem isso então a gente tem tentado na discussão olhar sim a inovação mas aquela inovação que eu falo que é a injeção na veia quando ela começa a funcionar ela te levanta muito então aqui são alguns exemplos o Rocket que é um religador de baixo custo monofásico que a gente desenvolveu um projeto interno lá que hoje quando a gente fala tem 523 unidades vendidas na verdade são vendidas para o próprio grupo mas a ideia disso aqui é comercializar só que dentro do próprio grupo pela característica da nossa rede isso aqui é uma necessidade muito grande e ele é bem mais barato que o da concorrência localizador de falta e média tensão também é a mesma coisa a gente tem 65 unidades aí desenvolvidas estamos testando eles tem uma vantagem que assim eles plugam na base do fusivo está certo uma facilidade de instalação e ela ascensou as descargas parciais para o transformador de força e o outro que a gente está implantando que é monitoramento vibracional que ele é não invasivo você não precisa fazer nenhuma conexão no transformador você pluga ele é magnético ali e tenta ter uma ideia de carregamento e tudo mais então esse foco na linha de frente é um direcionamento muito grande que a gente tem aí o ponto que talvez talvez não com certeza não é fundamental para a gente a gente fala muito de tecnologia fala muito de processo mas é questão de gente então vida em primeiro lugar o setor nosso é um setor que tem um risco inerente o desafio da integridade física e emocional é muito grande então a gente preza bastante isso é um desafio que não tem fim você nunca vai achar que você está bem porque a rasteira vem no segundo seguinte uma gestão de clima organizacional tem uma ferramenta que se coleta ali o mood do nosso colaborador de 15 em 15 dias e os líderes eles têm que entender o que está dito ali como é que está vamos dizer assim a emoção mesmo como é que está o lado mais sentimental e trabalhar quer dizer em prol de melhoria você tem métrica além da participação em Great Place to Work que para nós é fundamental que é um feedback de fora para dizer assim cara você está gerando resultado mas com qual impacto então por exemplo a gente vê aí Rondônia que foi bem classificada no Great Place to Work uma empresa que a gente adquiriu em 2018 para 2019 fizemos transformações que mexem com pessoas mexem com a sociedade mas você vê que a empresa está tendo ótimos resultados mas com uma gestão de clima organizacional muito bem feita e a questão do cliente nós temos essa ótica seguinte cliente é tudo para a gente colocar o cliente no centro das nossas decisões nós temos limites regulatórios para cumprir mas se a gente tiver criatividade se a gente souber inovar a gente consegue atender melhor do que o limite regulatório com mais eficiência mas você tem que ter essa ótica bom, do ponto de vista de resultado acho que tem coisa boa e tem coisa para pensar ponto de vista de resultado eu acho que a gente tem apresentado a melhoria consistente nos indicadores coletivos citando esses dois exemplos de AAC e Rondônia a gente reduziu lá melhorou mais de 60 50% na duração das interrupções em 4 anos está citado aqui e as empresas atingiram a meta regulatória se você olhar hoje o retrato é esse desafio bom, a gente tem muitos conjuntos em áreas rurais em alguns casos você tem extensão quando você soma ali tronco, subtronco e os ramais de mais de 3 mil quilômetros em caso de 4 mil quilômetros então por mais que você invista ali quando tem uma interrupção é muito difícil você conseguir restabelecer aquilo muito rápido uma densidade baixa a exposição porque a rede é muito grande a exposição grande as intempéries e isso começa a colocar uma discussão que é a aplicação de recursos ela começa a ficar exponencial a gente fez um está fazendo um estudo analisando empresa por empresa conjunto por conjunto porque a gente entende que para poder vamos dizer assim buscar a solução não dá para analisar a coisa muito de cima você tem que chegar na granularidade necessária em 3 empresas que a gente analisou além do capex que a gente já tem estou falando só de capex sem falar do opex a estimativa inicial que a gente tem que precisaria de mais 2 bilhões de reais para atingir em 3 empresas as trajetórias que estão colocadas esse tema é um tema muito importante então algumas reflexões estou chegando ao final aqui bom, os clientes eles estão dispostos a pagar ou tem condição porque todo mundo quer qualidade nós somos clientes todo mundo quer qualidade será que a gente tem condição de pagar esse nível de qualidade de forma ampla geral e restrita uma análise do IASC você analisa ali a satisfação com a qualidade percebida e ao mesmo tempo com o preço pago de onde será que está vindo a maior queixa será que nós temos espaço para ajustar critérios quer dizer eu acho que esse evento aqui ele é bem oportuno nesse sentido a gente fez uma análise aqui tentando em média acho que 56% das áreas das empresas são classificadas como áreas rurais mas quando você olha assim você vê que tem empresas e empresas a média às vezes ela te leva a determinadas conclusões que quando um pouco mais analisadas não são as mesmas você tem empresas que esse índice de ruralidade é muito maior é muito maior então para realmente buscar a solução você tem que fazer essa distinção tem empresas que tem uma área urbana tem mais concentração de rede ali o tratamento ele é diferente impacto em parcela B também dentro dessa ótica de reflexão você vê essas empresas que estão lá à direita do gráfico daqui não enxergo o nome de nenhum mas não é objetivo mas são dados públicos elas realmente já tem um impacto bem maior de custo na parcela B então será que cabe mais? Impacto na renda média dos consumidores aqui a gente fez uma análise considerando não a projeção com recurso adicional que eu falei mas o que a gente tem lá no CAPEX você vê por exemplo Tocantins que já está em 11 tende a chegar em 13% quer dizer cada vez mais você vai ter uma oneração da tarifa para atender esse desafio e consequentemente você pode ter uma insatisfação do outro lado pegando pegamos aqui dois exemplos na Mato Grosso que é uma empresa vocês conhecem a área lá quase um milhão de quilômetros quadrados e Sergipe que tem alguma coisa próxima de 17 mil quilômetros quadrados tive a oportunidade de morar nos dois locais você vê assim quando a gente pega 2021 você vê ali o IASC e a satisfação com o valor percebido e você vê a qualidade percebida desculpe e o valor percebido quando você vê 2021 2016 contra 2021 logicamente depois de 2020 você vê uma queda citamos pandemia mas você vê que tem um descolamento nisso a qualidade percebida a satisfação está melhorando mas quando o fator preço o preço pago ele está tendo essa piora esse aqui é o caso do Mato Grosso mas quando você olha Sergipe embora os valores não sejam iguais essa tendência ela se mantém então para concluir aqui pessoal eu vejo assim um desafio de equilíbrio entre qualidade e preço acho que o grande desafio da vida é equilibrar esse desafio de todo mundo em qualquer setor no plano pessoal no plano profissional acho que é um desafio de todos não acho que é um desafio só do regulador não é um desafio só das empresas é inegável que tem impacto as duas coisas tem impacto crescente na vida do cliente ele almeja mais qualidade mas ao mesmo tempo ele quer proteger a renda dele acho que do ponto de vista do momento acho que é oportuno e ele vai requerer uma revisão sistêmica quer dizer eu ouvi o cliente e aí eu acho que aqui para concluir a gente precisa dialogar e não duelar acho que é o grande ponto porque eu acredito que a razão não está 100% do lado de um setor só e acho também que não tem lado no fundo nós estamos no mesmo barco então essa aqui vamos dizer assim em breves palavras não sei como é que eu fui no tempo se infringiu o tempo peço desculpa mas era para trazer essa experiência que a gente tem a satisfação de dividir mas também nós vamos ficar aqui na parte da tarde para ouvir as demais empresas então muito obrigado a Anel pelo convite foi muito bom poder participar aqui então agradecemos então aqui a participação de Diorelli de Souza Filho que é vice-presidente do grupo de redes do grupo Energiza e contribuiu conosco neste segundo painel convidamos então para sua apresentação da experiência do grupo Neo Energia o senhor Frederico Candian ele que é presidente da Neo Energiza Brasília Neo Energia perdão muito bom dia bom dia a todos a todas quem está conosco aí online também primeiramente eu gostaria de agradecer agradecer o convite feita a Neo Energia aqui Giacomo também a Jaqueline esteve com a gente nos últimos meses substituindo então agradecer primeiro a meio do convite parabenizar também a SFE Anel pelo evento acho que esse é um evento extremamente importante é um evento de esclarecimento de direcionamento onde a gente tem oportunidade de compartilhar práticas e essa aproximação regulador a distribuidora de energia elétrica tem sido fundamental e o maior beneficiário com tudo isso é o cliente o maior beneficiário é o consumidor é quem está ali recebendo a energia e o futuro que a gente está construindo então parabéns aí pelo trabalho parabéns pela organização do workshop parabéns aí de horário pela apresentação vi aqui todo o trabalho que tem sido feito pela Energiza também e a gente vem discutindo isso dentro de um setor então vou estar fazendo aqui a apresentação a apresentação ela contribui especificamente dentro do grupo Neoenergia ela tem alguma especificidade da Neoenergia Cozerne e da Neoenergia Brasília esclareço aqui a ausência do Márcio Cárez Márcio Cárez é o diretor-presidente da Neoenergia Cozerne mas por uma boa causa teve o nascimento aí do Joaquim seu primeiro filho então ele está essa semana compartilhando esse momento com a família e não dormindo em alguns horários à noite também como muito de nós já passamos por isso mas vamos seguir deixa eu pegar a direita né isso só uma visão geral da Neoenergia todos aqui conhecem a Neoenergia no Brasil a gente atua além de distribuição também em transmissão geração e liberalizados em distribuição que é o nosso maior foco aqui hoje somos cinco distribuidoras cerca de 16 milhões de clientes que atendem aproximadamente 38 milhões de pessoas no Brasil representando aproximadamente 18% da população o nosso modelo então aqui é um modelo geral da Neoenergia então a gente está baseado em pilares o primeiro pilar relacionado a pessoas então a gente está falando de pessoas processos eficiência segurança e investimento então com todo esse modelo organizacional de trabalho com foco em recursos a dedicação e desenvolvimento a gente vai falar um pouco aí de pessoas também durante a nossa apresentação a organização dos processos a eficiência e o equilíbrio que você tem que ser através de padronização de processos então um grupo grande ele envolve um modelo de padronização mas um ponto principal é a adaptação dessa padronização a regionalidade de onde você está atuando então isso é muito importante a gente faz isso dentro do grupo também isso traz com o resultado que a gente vai apresentar em seguida segurança nosso valor número um então segurança da equipe própria terceira e da população então isso está baseado no principal valor da companhia e investimento então a gestão do acompanhamento físico financeiro que tudo isso traduz uma melhor qualidade relacionamento com os clientes para que a gente tenha a satisfação dos clientes dentro cada dia melhor e a gente sabe que cada ano que passa a exigência desse novo consumidor ela é maior a exigência de nós como pessoas não apenas no setor de energia elétrica mas como um todo ela aumenta a cada dia então a gente tem que estar preparado para que esse novo consumidor esse novo cliente e essa nova geração como lidar e como satisfazer e não apenas com indicadores mas com algo mais falando um pouco da COSERN então a gente vai trazer aqui atuação prévia então a COSERN como ela não está num plano de resultado de continuidade nosso objetivo é compartilhar um pouco do que é feito é feito no grupo e ele é puxado aí pelos trabalhos que são feitos na COSERN o primeiro ponto são análises é um modelo educativo então as análises a gente acompanha tudo o que é feito pelo órgão regulador e pelas agências estaduais como é tratado em todas as empresas então é um modelo educativo ele orienta as ações e com isso a gente tem lições aprendidas então não é necessário você ter um contato direto com a agência ou direto com o regulador para que você atue no seu processo para estar melhor então a gente antecipa isso age monitora para que a gente possa ter os resultados esperados e com isso com gestão de compromissos então isso gera uma gestão de compromissos tem um acompanhamento mensal devido a indicadores que são criados através de metas e um item a maior o engajamento para ter um desafio então a gente trabalha com um item adicional aquilo que é considerado dentro da regulação então a gente busca estar com prazos menores com indicadores menores e o direcionamento disso sendo feito com o compromisso da autoliderança então a gente tem a priorização dos investimentos e as ações direcionadas para promover a melhoria da qualidade olhando não como indicador geral mas regionalizado e também para conjuntos aqui um pouco de resultados então o que isso tem trazido para a Neoenergia Cozerne a gente vê uma redução considerável do DEC desde 2016 não apenas uma redução mas também uma diferença em relação ao DEC realizado com limite regulatório aumentando então isso vai trazendo fruto das ações e dos resultados em relação ao que o time da Neoenergia tem feito direcionando com a Cozerne em setembro tem uma pequena diferença ali porque todos nós sabemos estamos em um ambiente cada vez mais crítico o Diorelli comentou aqui os eventos climáticos que tem acontecido e isso realmente reflete dentro do nosso dia a dia mas mesmo com esse resultado a gente vê que um resultado de setembro de 2022 da Neoenergia Cozerne com uma distância bem abaixo em relação ao limite regulatório e numa trajetória de queda então isso demonstra o efeito disso que tem sido feito no DEC e no FEC então a gente vê um FEC ali abaixo de 3 para uma região que é uma região muito rural uma região também dispersa e um trabalho que tem que ser feito muito de gestão relacionada a isso e do lado direito os conjuntos então a gente vê ali o enquadramento de conjuntos já próximo de 80% estavam os 86% dos conjuntos enquadrados em 2021 e a projeção para esse ano é que a gente se enquadre dentro dos 80% na Cozerne e isso se traduz em primeiro lugar do ranking na ANEL na qualidade e também em primeiro lugar a gestão operacional pelo Prêmio Abrad que tivemos esse ano entrando um pouco em detalhe uma parte um pouco mais técnica aqui mas falando um pouco de gestão das ferramentas que são utilizadas em relação a gestão operacional então a gente tem um trabalho de destaque relacionado ao tempo real também então uma questão de gestão operacional portais de acompanhamento relatórios diários um contato a comunicação muito importante com telefonia ou com rádio é o que a gente pode estar disponibilizado ali naquele momento para acionar as equipes e um ponto extremamente importante isso é acompanhado diariamente desde o eletricista até o presidente da empresa então é um fator que a continuidade do fornecimento ela é indicada com diversas ferramentas e elas são utilizadas elas são analisadas e isso direciona-se à ação porque a gente fala muito não é muito diferente a gente tem as empresas do setor todas as empresas tem relatório tem portais tem acompanhamento tem monitoramento tem direcionamento e a gente está num ponto na cozerne em que a gente tem um patamar de decfec em que a gente tem que ir além então um exemplo disso é o desligamento programado então todos os desligamentos programados acima de 700 clientes eles passam por um filtro antes para avaliar se é possível desligar menos clientes se é possível ter alternativas diferenciadas para aquela atividade que ela possa ser feita com linha viva ou até mesmo ter um impacto menor então isso já é feito em todo grupo cada grupo com o seu limite dependendo aí de cada atuação que se tem mas pensando também que o desligamento programado por mais que ele seja programado por mais que o cliente seja avisado é um efeito que está se tendo com o cliente não apenas no indicador mas o cliente está sentindo aquela falta de energia por horas então tem um trabalho minucioso de análise de desligamentos programados também e isso vem reduzido ao longo do tempo até utilizando tecnologias que a gente chama de big jumper que você faz ali um jumper na rede mesmo e você desliga apenas o trecho que você vai estar trabalhando isso principalmente em desligamentos de grande impacto para os clientes tem todo um modelo que é feito e o recado principal desse slide que a ferramenta ela tem que ser utilizada a equipe tem que estar com isso desde o eletricista até a liderança da companhia investimentos então o resultado esse time que é feito a gente vê ali uma evolução no investimento na expansão de subestações desde 2016 para 2022 nós estamos falando de 2,5 bilhões em 6 anos para a Neonergia Cosern é uma área com 1,6 milhões de consumidores mais de 3 milhões 3,6 milhões de pessoas também é uma população então é um investimento crescente ao longo dos anos então falando agora em 2022 até setembro de 400 milhões investido para atender melhor e satisfazer melhor os nossos clientes tecnologia e automatismo isso tem sido atuado em todas as empresas do setor então essa evolução em instalação de religadores em instalação de self-healing que é a auto-recomposição automática do sistema foi feito a gente vê esse efeito muito grande na Cosern nós saímos de 480 religadores instalados em 2016 para mais de 1.800 religadores em 2022 e o deck evitado mais de 600 self-healing e um deck evitado então a gente acompanha também o que essa tecnologia o que essas ações elas trazem de deck evitado e isso mostra aquela diferença que a gente tem em relação ao realizado de 2022 historicamente até 2016 sub-transmissão então o FEC como todos nós sabemos ele é muito afetado também pela sub-transmissão e ele está relacionado a investimento e está relacionado a gestão com base nisso a gente tem atuação aí com o TAL que é a transferência automática de linha e a auto-recomposição de barras que é o ARB com o qual automaticamente se recompõe ou se necessário uma atuação remota inclusive através de vídeo e isso mostra com os resultados que em 2016 estamos com o FEC de 0,89 e em 2022 com o FEC de 0,12 a sub-transmissão representa daquele FEC de 7,7 que a gente mostrou no início tem um ponto só para a gente fechar realidade aumentada então além de inspeção com drone então como uma área muito rural a gente utiliza muito drone não apenas em sub-transmissão mas a gente já está utilizando também de mapeamento da distribuição na rede de distribuição rural e também a inspeção com óculos em realidade aumentada então isso de uma empresa de um grupo onde a gente precisa muitas vezes de apoio de especialistas que estão em outros estados ajudem muito o técnico que está na subestação através desse óculos e consegue fazer uma conexão remota com um especialista que está em outro estado e apoiá-lo naquele momento ali de atuação dentro da subestação da empresa então aqui é um pouco da Cozerne do que a gente traz a gente dividiu a apresentação em duas estou vendo aqui o meu tempo a Joleli cumpriu a risco o tempo eu estou aqui acompanhando o meu então falando um pouco agora de Brasília então a gente a gente chegou em Brasília em março de 21 então a gente passou pelo período de 2021 estamos agora novamente em um período chuvoso de 2022 e 2023 e o Distrito Federal como era muito conhecido pelo período de seca e período chuvoso então a gente tem algumas características diferentes ano passado foi um ano que em junho deu uma chuva em Distrito Federal que há 30 anos não tinha então tem muitos eventos climáticos acontecendo em todo o mundo e não apenas aqui mas isso não é justificativa nós temos que estar preparados para isso por isso que a gente tem aqui um setor como nós temos e com pessoas capacitadas para isso falando um pouco de Brasília o nosso plano de chuvas um plano especial para o período chuvoso ele está baseado praticamente em quatro pilares prevenção comunicação informação e gestão a prevenção ele está através da manutenção renovação de ativos obras estruturantes investimento na rede fazer de fato o que a gente consegue naquele período de tempo para prevenir algo para que aquilo não aconteça com base nisso comunicar então a gente tem chamando a imprensa chamando os principais stakeholders e mostrando o que está sendo feito e levando isso também como informação para a população e que qualquer evento de uma forma preventiva ou que ele está acontecendo que a informação chegue na sociedade então a gente tem trabalhado e evoluído muito em informar o cliente do que está acontecendo da situação que está quando você tem ali um evento de grande porte um desligamento com muitos clientes através de ferramentas de comunicação via imprensa SMS ligação a gente vai falar um pouco sobre questão de callback e comunicação com clientes também e a gestão monitoramento e previsibilidade então a previsão do tempo que vai acontecer para que a gente possa atuar antes então se a gente sabe que nas próximas horas vai vir uma chuva mais forte ventos e raios a gente tem ferramentas climáticas que prevêm dentro das condições aceitáveis que existe hoje ainda de modo que a gente possa antecipar a entrada de equipes direcionar recursos e atuar também de uma forma com ação preventiva para agir na hora de um momento de crise como esse um pouco do que está sendo feito no Distrito Federal então desde março de 21 fecharemos 2023 com aproximadamente meio bilhões de reais investido isso representa aproximadamente um pouco mais de quatro vezes o que era investido anualmente no Distrito Federal tinha-se uma média de investimento de 70 milhões aproximadamente e a gente nesse um ano e dez meses vamos chegar pouco mais de meio bilhão de reais isso falando de religadores nós comentamos da Cosern então é uma prática da companhia se usa essa tecnologia e isso tem ajudado bastante nós saímos de um patamar de 260 religadores para 808 religadores até outubro praticamente triplicamos a quantidade de religadores no Distrito Federal e o self-healing não tinha nada são zero estamos com 108 self-healing já instalados no Distrito Federal além disso ações específicas poda de vegetação praticamente três vezes o que se fazia antes instalação de espaçadores de rede que não tinha-se muito então tem um volume muito grande então a atuação do grupo Neo Energia através das equipes multidisciplinares então equipes de STC equipes de perdas equipes de restabelecimento atuam também na preventiva então enquanto você não está fazendo um restabelecimento você pode estar ali fazendo uma instalação de espaçadores inclusive do solo numa rede secundária então isso ajuda na questão da prevenção pode estar fazendo uma poda e um modelo que você tem um modelo equilibrado entre primarizado e terceirizado te ajuda muito em relação a multidisciplinaridade e atuação em preventivo além do reativo substituição de equipamentos obsoletos reconnaturamento de rede inspeções de rede então a gente já passou mais de duas vezes pela rede do Distrito Federal nesse período desde março inspeção de linha de transmissão substituímos toda a frota em dois anos mais de 215 veículos foram substituídos e adquirido o sexto aéreo que antes não se tinha no Distrito Federal estamos hoje com o sexto aéreo também que agiliza o restabelecimento e ajuda muito em relação a atendimento ao nosso cliente falando do plano de chuvas então quando a gente fala de uma preparação para a contingência nós esse ano iniciamos além do processo que é um modelo do grupo a preparação e a atuação então nós fizemos três simulações de contingência fizemos revisão de procedimentos e a simulação a prática ela é tudo então é muito bom você escrever um procedimento é muito bom você ter um direcionamento do que fazer mas nada melhor como você usar esse procedimento e colocar na prática fizemos uma primeira simulação simulação real mesmo então eu mesmo recebi uma ligação está acontecendo isso isso então a gente cria um ambiente paralelo e faz uma simulação completa com todos os agentes que estão atuando naquele momento e primeira simulação realizada o que acontece lições aprendidas vamos para a segunda simulação corrigimos atuamos agimos mais lição aprendida fizemos uma terceira simulação e hoje estamos na prática estamos com um período de chuva no Distrito Federal e a cada dia mais então as simulações se tornaram práticas e o modelo de trabalho que a prática nos traz contínuos lições aprendidas e ações de atuação e com isso a gente tem um ponto extremamente importante para funcionar que é o fluxo de comunicação e o QG de crise é um QG em que participam presencialmente ao lado do COI em uma sala tem até ali uma foto ali onde que a gente tem colaboradores da operação do desempenho da operação do COI institucional assessoria de imprensa segurança corporativa comunicação externa comunicação interna dentro de uma sala atuando regulatório porque a gente tem um contato muito forte quando tem um evento maior também então tem pessoas nominadas para isso existe o QG de crise que é implantado emergencialmente quando ocorre a crise e existe também que a gente não usa que não é uma crise mas eleições ENEM esse QG ele atua presencialmente para que caso ocorra algo especificamente mesmo que não seja uma crise você tem todos os agentes ali ao mesmo tempo conectado para poder atuar e agir com comunicação informação e ação em relação aos nossos clientes as ações durante a chuva então a gente criou três níveis nesse procedimento a gente tem três níveis de atuação onde que a gente tem a capacidade hoje de praticamente dobrar ou até mais que dobrar a quantidade de pessoas dentro de uma normalidade de atuação em emergências em restabelecimento de energia desde o COI call center e também as nossas equipes as nossas equipes de campo então essas ações de contingência elas estão muito alinhadas em todos esses ambientes em todos esses aspectos um pouco dos resultados de Brasília então com base nisso tudo até outubro nós tivemos comparado o ano de 2021 aqui é o year to date janeiro-outubro 21 com janeiro-outubro 22 uma redução de 22% no DEC 27% no FEC o nosso call center nosso nível de serviço aumenta saiu de 94% que já é um número positivo para 99,7% o INS o índice de chamada abandonada de 1,22% para 0,01% então esses dois indicadores estão no primeiro lugar no ranking em relação ao atendimento no setor nosso tempo médio de espera em atendimento presencial saiu de 4 minutos para 2 minutos então o tempo médio de espera hoje de um cliente em Brasília é em torno de 2 minutos atendimento presencial e tudo isso com 0 chamadas ocupadas no call center call back para 100% das chamadas abandonadas então a gente tem 0,01% de chamadas abandonadas todos que abandonam a gente liga de volta para saber porque que abandonou se ele precisa de algum serviço se tem alguma atuação então 100% são retomados e com isso tudo a gente teve aí uma redução de 74% nas reclamações por falta de energia registradas registradas na ANEEL alguns desafios falando especificamente de continuidade melhorar a satisfação do cliente isso é contínuo nós falamos aqui no início a exigência e expectativa dos nossos clientes e isso vai ser contínuo a melhoria contínua da qualidade de energia desenvolvimento e atratividade de novos talentos a gente está aí com uma nova geração de atuação a gente tem que preservar as nossas especialidades preservar o nosso conhecimento mas também temos que estar preparados aí para o desenvolvimento de novos talentos temos que estar preparados para a nova geração nós estamos dentro de um setor de energia em que o mercado futuro não vai ser apenas o setor de energia então como nós vamos estar preparados com nossos talentos com as nossas pessoas para que esse mercado futuro a gente tenha aí no mesmo patamar de outras empresas que não são do setor de energia elétrica então nós temos que desde já estar preparado não só em desenvolvimento dos talentos internos mas também com a atratividade ao mercado de novos talentos que não sejam especificamente do setor de energia então dentro também do nosso setor a gente tem que atrair isso para um setor para que seja mais amigável para isso segurança valor número um das equipes da população eficiência e produtividade para que tudo isso seja equilibrado especificamente dois pontos que a gente tem acontecido aí que a gente tem discutido inclusive pontos importantes como casos fortuitos furtos vandalismo então trabalhar isso junto com a regulação de modo que a gente possa ter algumas exclusões em caso fortuito externo então o caso de furtos e queimadas tem acontecido bastante e também redefinição de conjuntos ciclo tarifários performance do conjunto conforme novas configurações esperada redução e o grande desafio que a gente vem discutindo a Cozene já está enquadrada com 80% dos conjuntos dentro do limite regulatório esse é um desafio contínuo porque o limite regulatório ele vem reduzindo e você conseguir enquadrar todos os conjuntos desse mesmo patamar é um grande desafio para as empresas em contrapartida investimentos que tem que ser feitos e como isso se equilibra como isso se equilibra como já foi comentado aqui pelo Jareli muito bem qualidade preço investimento relacionado a isso para a gente fechar já passei meu tempo isso agora para a gente concluir só para a gente fechar a apresentação eu não tenho dúvida nós estamos aqui hoje com diversas empresas também apresentando nós vamos muito falar do mesmo nós vamos muito trazer práticas relacionadas a sistemas investimentos e tudo tem que ser feito e isso não é diferente com quem faz o resultado quem faz o resultado são as pessoas e o que a gente precisa trabalhar dentro do setor como eu comentei no slide anterior é ser atrativo para novos talentos em todas as nossas empresas não é uma competição entre empresas em si um setor que ele pode ser diferencial dentro do 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 país em que a gente trata com um serviço essencial que é a energia elétrica e a energia elétrica para dentro do setor tão importante nós temos que ter talentos nós temos que ter pessoas capacitadas nós temos que ter pessoas preparadas pessoas satisfeitas e desenvolver isso para a sociedade através de geração de emprego através de geração de emprego e renda então a gente tem feito um trabalho muito forte de engajamento do time um trabalho externo com escola de eletricistas como a gente tem aqui no canto então o Distrito Federal teve a primeira escola de eletricistas isso já era modelo em todo o grupo nós temos escola de eletricista exclusiva para as mulheres então também as ODS equidade de higiene um direcionamento para isso então a gente teve a gente tem em todas as empresas no Distrito Federal nós lançamos em outubro a primeira escola exclusiva para as mulheres e a gente já tem mulheres no quadro de trabalho com volume mais de 25% do nosso quadro de eletricista hoje de restabelecimento são mulheres engajamento do time energia cidadã diretamente com a sociedade também levando isso aí para as áreas para as comunidades para as áreas carentes envolvimento da família então quando nós estamos falando de uma empresa e as empresas são feitas de pessoas todas essas pessoas estão envolvidas dentro de uma família então a família dentro da empresa a família junto com os colaboradores a família podendo participar disso do dia a dia para que a gente tenha um engajamento realmente das pessoas o Barnabé comentou aqui na parte final que ele tem visto em todas as empresas o envolvimento maior engajamento das pessoas e isso vem porque primeira coisa as pessoas tem que ter as famílias junto delas e todo o trabalho para que conquistamos tenhamos desafios conquistamos desafios e comemoramos os desafios e isso tudo focado nas pessoas e a gente trabalha de pessoas para pessoas pessoas do nosso time que atendem pessoas clientes consumidores então engajamento de todo o time para entender que nós estamos desenvolvendo pessoas reconhecendo pessoas para que as pessoas e a sociedade sejam mais bem atendida e estejam satisfeitas então é isso gente muito obrigado bem senhoras senhores agradecemos então que a participação de primeiramente de Orelha de Souza Filho ele que é vice-presidente de redes do grupo Energiza e agora também a apresentação de Frederico Candian presidente da Neo Energia Brasília dando então prosseguimento aos nossos os nossos painéis antes queremos informar o nosso público espectador tanto online quanto aqui presencial que as perguntas deste painel serão direcionadas para o final do evento então serão agregadas juntamente com as perguntas do painel 2 e 3 então preparem já as perguntas para nós fazermos todas elas no final desse painel do período matutino ok dando prosseguimento iniciaremos o painel 3 melhores resultados nos planos de resultados de continuidade do fornecimento de energia elétrica convidamos para a apresentação das ações e resultados da ENEL Rio de Janeiro no plano de resultados a senhora Pamela Botelho Chafon responsável pelo planejamento e gestão da área do Rio de Janeiro bom dia a todos antes de tudo gostaria de agradecer a ENEL pelo convite é um grande prazer estar representando a ENEL Rio vou seguir a apresentação com vocês mostrando toda a nossa parte do trabalho desempenhado em termos de planejamento e como que isso repercutiu em termos dos nossos resultados junto comigo estará também Tiago Martins nosso responsável de OIM então aqui vamos iniciar vendo qual que era o desafio qual que era o nosso cenário a gente vai perceber que tinha uma grande diferença entre o nosso objetivo regulatório e o nosso resultado apurado na sequência vemos aqui o detalhamento das ações do nosso plano de qualidade comentamos um pouco sobre os nossos grupos de trabalho monitoramento do plano e na sequência o Tiago apresenta ações de melhoria contínua que a ENEL Rio aplica os nossos resultados e algumas considerações e a nossa conclusão bem começando aqui gente é muito importante a gente ver como que era desafiador o nosso cenário em termos de qualidade de fornecimento de energia olhando aqui o ano de 2015 nós tínhamos um resultado apurado de 2.4 obrigada vezes o limite regulatório então enquanto o nosso o nosso contrato de concessão prevê um década de 11.6 nós estávamos com 27.35 uma diferença gritante então o caminho de melhoria era um percurso extremamente árduo com trabalho intenso para a gente conseguir se aproximar a necessidade que nós tínhamos como distribuidora de atender o nosso cliente ao longo desses anos nós participamos aqui de quatro ciclos de acompanhamento junto ao anel os ciclos de qualidade os nossos planos de resultados e a partir de 2018 nós assinamos um termo auditivo ao nosso contrato de concessão que finaliza agora em 22 no qual percebe-se que uma curva de necessidade de recuperação do indicador de qualidade fortíssima para a gente conseguir percorrer tamanho e caminho em termos de DECFEC nossa empresa precisou investir muito na estruturação no planejamento no investimento da rede na melhoria de processos que é o que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês começando aqui com a parte de planejamento na Enel nós trabalhamos com planejamento trianual em termos de investimentos despesas soluções técnicas e anualmente nós revisitamos esse planejamento olhando o ano precedente e fazendo o nosso plano de trabalho o nosso plano tático de qualidade tudo começa com uma política global que nós temos chamada weight side e eu vou comentar na sequência um pouco mais em detalhes que é extremamente interessante através da qual nós podemos ver todo o detalhamento de indicadores o objetivo final é performar de forma eficiente melhorando a qualidade do fornecimento de energia ou seja ter um impacto em DEC na sequência nós aplicamos toda a base de análise de dados históricos olhamos os resultados de cada um dos alimentadores e trabalhamos em termos de dispositivos e de conjuntos com isso há uma definição de proposta de ações a serem trabalhadas e o que é interessante aqui eu estou falando de um planejamento de rede de uma necessidade de um plano de investimentos e despesas do Totex previsto seja em termos de plano industrial de investimentos como o nosso budget que é o nosso orçamento anual e aqui entra um formato muito interessante que a gente chama do nosso plano tático de qualidade o que é isso a nossa empresa é estruturada por um grupo multidisciplinar que a gente tem a rotina de um desenho de um plano anual tático a ser cumprido no ano seguinte então nós trabalhamos com uma série de pessoas de diferentes departamentos que analisam todas as lições aprendidas do ano verificam todos os desafios e através desse plano nós saímos com guia de bordo a ser realizado no ano seguinte estratificando toda a quantidade de podas de manutenção preventiva de obras estruturais a serem realizadas no ano seguinte e é feito monitoramento constante por essas pessoas isso que é interessante o que eu estava escutando aqui dos nossos amigos é o seguinte ao final é a pessoa o profissional e ali que vai trabalhar para dar o resultado correto então quando você tem uma rotina de acompanhamento onde cada pessoa tem a sua voz tem essa coordenação por grupo de trabalho e isso está aliado a uma política global que direciona as suas ações a chance a probabilidade de sucesso é muito alta justamente por conta do engajamento e da responsabilidade que é dada através desses grupos então tem todo o organograma com as funções pré-estabelecidas porém adicionalmente a isso tem o comprometimento através desse plano tático de qualidade somada a questão de planejamento aqui a gente tem a etapa de execução ou seja eu tenho meu plano anual porém eu sigo esse plano anual então o que a gente faz a gente pega duas fontes aqui toda a parte de carteira de obras de investimento e também a nossa carteira de manutenção e nós temos uma célula de inteligência fica dentro da minha unidade de planejamento e gestão chamada APM que é a gestão das atividades programáveis o que nós fazemos temos o plano anual em mãos nós aplicamos uma priorização entregamos a carteira trimestral de execução de modo a acelerar o benefício de cada uma das ações então além do plano anual indicar o que eu devo fazer qual alimentador qual conjunto além disso trimestralmente as unidades territoriais recebem exatamente qual dispositivo elas devem trabalhar e isso é acompanhado constantemente semanalmente e nós recebemos também todo o cenário de execução diária pulando mais um pouquinho aqui entrando aqui na norma global que eu havia comentado com vocês o grupo Enel possui uma política global chamada website qual que é o grande benefício desta política aqui ela parte da estruturação de uma árvore de indicadores qual que é o objetivo base é nós termos uma melhor continuidade de serviço atingirmos o DEC aqui falamos em SAID que é um indicador global utilizado pelo grupo Enel que é medido em minutos esse SAID é uma composição de produto do SAIF que é o nosso FEC e o tempo de duração média de interrupção por cliente que é o CAID com relação ao SAIF o SAIF também é destobrado em ANICE que é a média de número de clientes interrompido por dispositivo e a taxa de falha por cliente e assim progressivamente com essa abertura de indicadores o que é feito toda a base histórica de indicadores por alimentador é confrontada e a política já direciona para as ações mais assertivas de acordo com o resultado destes alimentadores ou seja nós pegamos aqui a nossa perspectiva possibilidade de investimento seja CAPEX seja OPEX e ela é utilizada da melhor forma para que a gente consiga atuar nesses indicadores específicos que ao final vão convergir para o SAID o que isso significa que a gente consegue atuar na causa raiz o que é importantíssimo quando temos a necessidade de sermos cada vez mais eficientes a política também estabelece aqui uma sequência de árvores de decisões no qual é feita essa análise esse data driven de cada um dos alimentadores estabelecendo o curso das ações a serem tomadas por questão de tempo não vou entrar aqui no detalhe com vocês também e havendo algum interesse por outra distribuidora de ter mais detalhes me coloco aqui à disposição o que é o interessante do plano o plano ao final ele vai contemplar a questão de CAPEX como havia comentado toda a parte de obras estruturais investimentos na rede a parte de OPEX ou seja como que eu aplico a minha poda e pega também a parte de processo principalmente porque quando a gente fala de CAID é importantíssimo ter o processo acompanhamento de tempo logístico tempo de atendimento eficiência de espaço automático de equipes e com isso a gente consegue trabalhar em todas as frentes comentando aqui um pouquinho sobre o nosso fluxo de trabalho mensal como havia comentado nós definimos aqui as ações prioritárias é realizado um acompanhamento semanal dessas ações para todos os nossos conjuntos elétricos semanalmente isto é monitorado é discutido e uma vez que haja qualquer desvio dentro deste conjunto o que é feito nós temos tempo de fazer uma ação corretiva então nesta reunião que eu comentei que é o nosso plano tático de qualidade os responsáveis de cada área operacional mostram os seus resultados todos da nossa empresa sabem os resultados como que está a nossa performance por cada polo operacional por cada conjunto qual desvio se ele é reincidente já é proposta uma ação corretiva e com isso dependendo do caso é possível inclusive enxergar a recuperação do conjunto naquele mês detalhando aqui um pouco das ações do plano como eu disse a gente começa no ano seguinte já com um pacote de atividades a serem realizadas que é o nosso p porquê qual que é a quantidade mensalizada por unidade territorial conjunto etc e aqui colocamos algumas ações que fazemos e naturalmente todos vocês ressalto aqui a questão da poda na média tensão que é algo importantíssimo para o Enel Rio o Enel Rio tem uma vegetação extremamente densa a gente tem mata atlântica é um volume de podas enorme então aqui em média a gente fala de cerca de 600 mil podas ano temos uma causa vegetação no deck bem relevante e essa gestão execução da poda e ela bem direcionada de acordo com o nosso plano de qualidade é importantíssima para que a gente consiga ver o reflexo dentro do nosso indicador trabalhamos também obviamente com obras estruturais fazemos aqui um grande investimento nesses últimos anos na sequência o Tiago vai mostrar para vocês depois de tamanho desafio como é que aconteceu mas se estamos aqui é porque as coisas pregrediram bem só que vocês vão ver de forma como que foi impressionante a melhoria da nossa qualidade de serviço e aqui também pontuando uma questão bem interessante que a Enel Rio tem que é a questão de atendimento de ilhas então na nossa área de concessão tem uma região chamada Ilha Grande que tem um tratamento especial inclusive através de geradores e também aplicamos um recondutoramento importante para melhorar a qualidade de fornecimento local adicionalmente a isso além de toda a questão da disciplina da engenharia monitoramento priorização teve uma ação que foi determinante para a nossa evolução de resultados evolução de empresa e melhoria da nossa qualidade da nossa mão de obra própria e parceira que foi a implementação do nosso centro de excelência operacional ele fica em Cabo Frio nesse centro nós aplicamos mais de 100 mil horas homens de treinamento seja para profissionais enel seja para profissionais de outras parceiras e inclusive da nossa primeira turma de mulheres eletricistas que é um projeto realizado através da nossa sustentabilidade que captou mulheres da sociedade que elas foram treinadas e esse projeto vem sendo um sucesso isso é importantíssimo porque a gente abre um mercado de trabalho o eletricista na sua maior parte homem e ele está abrindo porque nós mulheres temos total capacidade de execução e isso vem mostrando um resultado excelente além disso temos um outro projeto também através da sustentabilidade que é o Soldado Cidadão no qual aproveitamos todas as pessoas que prestaram serviço militar elas tendo interesse elas já são captadas para realizar um curso de formação conosco então é um profissional que ele já vem com um patamar de disciplina vem trazendo também excelentes resultados e as nossas parceiras as nossas empreiteiras vem dando um feedback muito positivo para a Enel seja com relação às mulheres eletricistas seja com relação aos soldados cidadãos desculpa estar passando um pouquinho rápido só por questão de tempo e aqui dando um pouquinho do detalhe do grupo de trabalho que eu havia mencionado do plano tático de qualidade nosso plano de tático de qualidade como eu disse deu último trimestre do ano desenhamos o plano do ano seguinte com base nos investimentos a priorização feita pela política global e aí são formados nove grupos de trabalho esses grupos de trabalho eles não vêm somente a questão do detalhamento das atividades e performance de cada um dos conjuntos eles vêm mais eles vêm toda a parte de efetividade de telecontrol tempo de resposta temas ambientais fornecimento de materiais e serviços e semanalmente nos reunimos são mais de 50 pessoas reunidas ali contando com todos os chefes das unidades operacionais responsável de logística essa coordenação é feita por mim e pelo Tiago ou seja uma coordenação casada e é um ganho impressionante porque cada pessoa sabe exatamente o que está acontecendo com a empresa qual que é a ação sob sua responsabilidade como que ela se relaciona com outras ações aqui alguns templates de monitoramento a gente verifica todo o avanço de cada uma das ações de CAPEX de OPEX como que está a performance delas tanto mês a mês como também todo o dia o quanto que foi planejado para a execução e o quanto que foi realizado havendo qualquer tipo de desvio isso é discutido na nossa reunião de segmento semanal outro template bem interessante que eu havia comentado é esse no qual é possível ver a evolução de cada polo operacional então aqui nós abrimos todos os conjuntos apontamos como que está a meta regulatória performance do conjunto qual desvio havendo reincidência de piora na performance desse conjunto já é sinalizado esses xizinhos aqui amarelos isso abre um plano de ação nesse plano de ação o responsável estratifica todas as ações o tempo previsto qual que é o avanço e isso é monitorado ou seja a ação está sendo efetiva realmente estamos pegando a causa raiz esse conjunto está performando de forma adequada ele já está melhorando então através disso a reunião fica bem dinâmica e agora passo a palavra para Tiago obrigado bom dia senhores sou Tiago Martins é um privilégio estar aqui participando do primeiro workshop de plano de resultado da distribuição e também rever alguns colegas do setor aqui o desafio maior talvez aqui seja o tempo então eu vou ser bem assertivo em compartilhar em se tratando de plano de resultado já foi falado aqui pela manhã que não adianta muito esforço sem o efetivo resultado e aqui são algumas ações práticas que a gente compartilha muitas delas acho que também são disseminadas aí já práticas no setor mas que a gente compartilha com o que possibilitou uma trajetória de evolução de sucesso nos últimos anos na Enel Rio bom nesse planejamento que Pamela comentou a gente passa por algumas camadas de investimento em tecnologias processos sistemas e pessoas como Pamela já comentou na parte de tecnologia então nessas camadas nós tivemos muitos investimentos ao longo desses 6, 7 anos aqui na Enel Rio e comentando sobre parte de linhas e subestações na alta tensão aqui da parte da subtransmissão nós tivemos dois novos pontos de suprimento então reforçamos as conexões com as transmissoras nove novas linhas de subtransmissão com reforço em contingências e também em regime normal de operação dez novas subestações ao longo desse tempo modernização de 307 relés ou seja subestações que já estavam com necessidade de modernização do sistema de proteção e automação então a gente avançou muito nos últimos anos nessa modernização e também automatização a gente sabe que isso aqui é um reforço muito grande como comentado pelo colega da Neo Energia principalmente na questão do FEC a gente teve uma evolução muito positiva com esse investimento aqui são alguns exemplos de algumas subestações recentemente inauguradas com algumas tecnologias mais modernas como o disjuntor híbrido que a gente tem aplicado também por padrão agora também na distribuição então isso tem ajudado bastante na parte da distribuição então como eu disse o investimento ele foi em todas as camadas necessário para fazer essa virada nós tivemos 109 novos alimentadores nesse período isso representa mais de 20% de acréscimo no volume de circuitos novos alimentadores com flexibilidade e também com melhoria no desempenho de carregamento e aqui talvez esteja uma das chaves dessa virada que nós tivemos que foi o projeto de telecontrole em 2015 nós tínhamos aproximadamente 500 religadores instalados na rede e nós chegamos ao final de 21 com torno de 6.500 equipamentos telecomandados desses em torno de 1.500 religadores aqui nós temos 1.400 religadores até o final do ano passado e quase 5.000 chaves telecomandadas que são equipamentos que são um pouco mais baratos do que os próprios religadores mas que possuem condições de comando remoto e também sinalizações de defeito e com isso através de uma inteligência a gente consegue utilizar melhor reduzir impacto das eventuais contingências restabelecendo mais rapidamente os clientes ao invés de enviar equipes a campo bom com essa estruturação com esse avanço massivo de equipamentos telecomandados na rede de distribuição isso possibilita agora uma camada de inteligência então a gente veio com o sistema FRG que é um sistema de recomposição automática de carga descentralizado então automaticamente o circuito com vários equipamentos agora na Enel Rio por exemplo nós estamos com um passo de telecontrole que a quantidade de equipamento por cliente médio é menor do que 500 clientes por equipamento então quando você tem essa grande quantidade de equipamento você possibilita com esse sistema fazer recomposições e diminuir automaticamente a quantidade de clientes interrompidos e além desse sistema de recomposição automática a gente também tem o self-healing que nós chegamos agora no final de 2022 almejamos chegar com 142 circuitos com self-healing e por fim aqui comentando nessa camada da distribuição nos troncos dos alimentadores uma tecnologia também interessante que é os chamados centros satélites que basicamente é uma extensão do barramento da subestação só que agora no centro de carga a gente leva um circuito subterrâneo um feeder até um centro localizado de carga ao invés de ir com um alimentador aéreo e quando chega naquele centro de carga ali tem uma mini subestação chamado centro satélite onde você tem várias saídas como se fossem alimentadores mesmo e aí eles atendem regiões e isso ajuda muito na qualidade do fornecimento da energia então hoje nós contamos com 18 centros satélites já instalados em grandes centros de carga na Enel Rio e nessa camada dos ramais também não ficou de fora nós fizemos investimentos massivos em equipamentos também eletrônicos uma vez que você tinha uma chave fusível ali com nenhuma inteligência a gente começa então ao longo desse tempo a fazer o uso de equipamentos eletrônicos como o Fuse Saver que é praticamente um religador monofásico aí que nos ajuda muito em defeitos transitórios nos ramais nos otimiza muito o uso de equipe porque eu libero para eventos transitórios em vez de mandar uma equipe eu consigo ter um sucesso na tentativa e também o SEC eletrônico hoje nós já estamos aí aproximadamente com 3 mil pontos de equipamentos instalados na rede uma revisão de coordenação e seletividade de ramais que isso também ajuda é uma camada que não vai com equipamentos eletrônicos mas vai com processo com melhoria de qualidade no processo e também equipamentos específicos para algumas zonas como o Pamela comentou como o nosso processo de análise e planejamento ele é específico para cada ponto conjunto alimentador ele possibilita e aí foi a aplicação de alguns equipamentos especiais como o isolador aqui específico para a área de maresia tentando correr um pouquinho aqui sistemas de monitoramento com toda essa tecnologia o sistema ele ajuda muito porque você tem uma massa de dados muito grande e aí você com o humano fica limitado então a gente teve muitas camadas de sistemas agrupamentos automáticos de incidências que permite a priorização identificação de clientes essenciais uras ativas o colega comentou sobre a redução de clientes na fila de espera do call center acho que dá energia isso aqui ajuda muito porque quando já sai um transitório a gente manda uma pergunta para o cliente se ele já normalizou a energia ele não precisa ficar na fila do 0800 esperando então isso otimiza muito despacho automático da BT o grande volume da distribuidora em termos de quantidade é o atendimento de BT o cliente isolado e hoje a gente já consegue fazer 80% do despacho dessas incidências desses atendimentos de forma automática então isso alivia muito o processo e deixa pessoas focadas naquilo que é mais relevante que são os desarmes de média e alta tensão e também monitoramento analítico que isso é inerente da nossa era da tecnologia regras de análise tomada de decisão preditores de incidência automatização de relatórios operacionais eu não vou nem entrar muito no detalhe sobre processos nós somos uma área o Rio de Janeiro a área de atuação da AN é uma área muito turística então ela tem dois grandes impactos em especial no período do verão questões climáticas tempestades e aumento de demanda porque temos áreas muito turísticas região de Angra e a região dos lagos então precisamos de um processo muito forte de planejamento verão a gente começa isso no meio do ano e vai até março abril quando a finalização com muitas ações específicas pontuais a cada um equipes multi-skill reforço de call center monitoramento climático e aí nesse período nós temos um processo muito definido uma política de gerenciamento de crise onde além de fazermos o drill como o Jarelo comentou aqui nós temos também um processo com política com camadas desde emissão de pré-alerta com monitoramento climático intenso e diário a caracterização da crise composição de sala de crise envolvimento de todos até a alta direção e acompanhamento até a redução do cenário e gestão em tempo real hoje nós Pamela comentou do planejamento e no tempo real nós temos a micro gestão hoje nós conseguimos em tempo real aqui no celular eu consigo saber como está o desempenho do DEC de hoje do mês do ano em tempo real então isso possibilita tomadas de decisões muito rápidas porque a gente sabe em tempo real o que está acontecendo na distribuidora e são vários dashboards que a gente tem algumas tecnologias temos algumas áreas com muito impacto tivemos catástrofe esse ano em Serrana na região Petrópolis e também Angra que muitos locais que a gente nem conseguiu acessar precisamos fazer inspeções heliportadas drone inspeção de rede com termovisão e várias tecnologias que possibilitaram essa evolução e por fim compartilhar com vocês a curva de resultado não adianta nada planejamento não adianta investimento não adianta processo sistemas e pessoas se o resultado não for atingido e esse aqui era o nosso desafio aqui está em 2015 nós tínhamos um DEC de 27 horas e nós alcançamos no final do ano passado um DEC total de 9,88 um DEC interno de 9,60 isso mostra uma redução drástica no indicador mostrando que todo esse processo de planejamento investimento e gestão possibilitou essa trajetória de recuperação e colocando a Enel já dentro inclusive da meta regulatória e não a meta do termo de aditivo assumido uma redução de 64% no DEC 61% no FEC também já desde 2020 abaixo da meta regulatória estabelecida para o FEC aqui em termos de conjunto atingimos então em torno de 60% dos conjuntos dentro da meta 24% dos conjuntos aqui no ponto de atenção e 13 conjuntos aqui apenas fechamos no ano passado dentro do estado crítico isso para o FEC o resultado também foi bem satisfatório tanto em termos de FEC global quanto em FEC conjunto e por fim a gente considera então satisfatório todo o planejamento que foi feito uma redução consistente linear de evolução do DEC FEC tanto o global que nós fechamos no ano passado abaixo da meta regulatória também tendo esse desempenho em função de todo esse processo de investimento que foi feito na rede muito obrigado a todos bom dia agradecemos então aqui a participação dos nossos panelistas a senhora Pamela Botelho Chafon e também o Tiago que esteve juntamente com ela fechando essa parte do painel dando continuidade convidamos para a apresentação das ações e resultados da Light no plano de resultados os senhores Alexandre Gonçalves Muharri ou Muharri está correta a pronúncia Muharri ok e também o gerente de operações dos sistemas Ivan Soares Berrenk que é coordenador de engenharia de manutenção bom dia a todos bom dia a todas bom dia aos colegas que estão online é um prazer estar aqui obrigado pelo convite que a Anel nos fez para mostrar as ações que a Light realizou ao longo da participação dos ciclos do plano de resultados falar um pouquinho de grandes números a Light atua no estado do Rio de Janeiro em 31 municípios 90% desses clientes nossos clientes estão na região metropolitana 10% estão na área do Vale do Paraíba são 11 mil quilômetros quadrados dentro da área de concessão grandes números 11 mil MVA de potência instalada 229 subestações mais de 77 mil quilômetros de rede aérea 6 mil quilômetros de rede subterrânea 3 mil circuitos em média tensão 107 conjuntos elétricos a Light participou de 3 ciclos do plano de resultados de 2015 a 2017 onde foram acompanhados o DECFEC global o segundo ciclo de 2017 a 2019 onde foram acompanhados o DECFEC e o DECFEC dos conjuntos e o terceiro ciclo de outubro de 2019 a setembro de 2020 onde foram acompanhados o DECFEC de 100 conjuntos e onde a gente atendeu aos objetivos do plano então como é que se basearam as ações para a gente alcançar esse resultado então a gente baseou em três grandes pilares e a gestão priorização e investimento lembrando sempre que durante a execução de serviço segurança é primeiro lugar para a Light isso é essencial não tem como ser diferente e também as pessoas a gente valoriza muito as pessoas que vão realizar tudo o que foi planejado dentro dessas ações aqui para o plano de resultados então falando de gestão equipe multi-skill equipes que atendem tanto atendimentos de emergência quanto atendimentos comerciais e que são acionadas de acordo com a demanda diária das atividades otimização dos turnos de trabalho então a gente adequou os horários das equipes para o horário de maior entrada das atividades ou seja a gente sempre tem equipes para atender nas maiores demandas criamos um índice de rendimento individual que a gente monitora e acompanha as equipes de campo e os operadores do centro de controle buscando sempre aumento da produção das equipes redução dos atendimentos em procedentes fizemos um planejamento regionalizado onde a gente tem as características específicas de cada regional são visualizadas e analisadas dentro do nosso plano a criação de diversos dashboards de gestão à vista relatórios online e uma mudança de mindset principalmente das equipes de campo no que tange as atividades que são feitas em campo buscando sempre aumento da produtividade redução de atendimentos em procedente e também dentro dos centros de controle visando a atualização de procedimentos de recomposição quando de desarmes quando de falta de luz para clientes quando a gente fala de priorização a gente fala do planejamento da manutenção os circuitos são indicados baseados no risco de interrupção ou seja sempre focados no DEC no FEC global e dos conjuntos elétricos a gente fala de execução por prioridade os circuitos são priorizados em função da criticidade de defeitos que são mapeados durante as inspeções feitas na rede isso também sempre priorizando os indicadores de continuidade as ações de melhoria de flexibilidade operativa dentro dos centros de controle visando a redução dos indicadores de continuidade sempre estou falando isso o nosso foco sempre foi DECFEC global e conjuntos elétricos e despacho das atendimentos regionalizados utilizando toda a força de trabalho das equipes multi-skill quando a gente fala de equipamentos a gente introduziu na rede religadores telecomandados chaves fusíveis de religadores seccionalizadores hoje 76% dos circuitos de média tensão da LAIS tem pelo menos um religador de seletividade e 50% dos circuitos de média tensão tem ao menos um religador de manobra e um religador no ponto de paralelo então isso facilita muito contribui para os centros de controle evitarem interrupção para os clientes porque eles manobram rapidamente em função dos equipamentos serem telecomandados a gente fala de recontrolamento de rede substituição de rede aérea por rede semi-isolada e rede isolada sistemas de self-healing são sistemas inteligentes que fazem a recomposição dos clientes isolam o defeito e diminuem o trecho a ser inspecionado pelas equipes de campo isso estou vendo que é uma prática em todas as empresas isso é muito bacana porque a gente vê que todo mundo está trabalhando na mesma linha são as mesmas ações e todo mundo está colocando aqui da mesma forma tecnologias de comunicação a gente está colocando religadores telecomandados na rede e a gente precisa melhorar a comunicação então o que a gente fez a gente colocou dual chip em todos esses religadores e em alguns onde a comunicação é muito complicada a gente colocou comunicação através de satélite principalmente na nossa região do Vale do Paraíba algumas inovações também como alguns colegas já mostraram é o carro para fazer veículo de inspeção termográfica isso aqui aumenta a quantidade de circuitos que a gente consegue inspecionar ao longo do ano utilização de triturador de galhos para aumentar a produtividade das equipes de poda drone para inspeção visual e termográfica antes a gente só fazia inspeção do solo agora a gente consegue fazer inspeção aérea e identificar defeitos que antes a gente não conseguia ver do solo utilização de big jumper que também já foi falado aqui é uma foto real aqui para reduzir os desligamentos programados na quantidade de clientes interrompidos nos desligamentos programados utilização de luvas rápidas de emenda nas equipes de emergência quando a gente encontra um condutor partido isso também reduz o tempo de interrupção e para uma característica muito específica da light que é a rede subterrânea a gente introduziu diversos ensaios quando de interrupção em cabos subterrâneos para diminuir o tempo de localização do defeito porque é um processo um pouco mais complexo um pouco mais complicado mais demorado e a gente precisou introduzir alguma tecnologia aqui dentro desse processo também para reduzir o DEC dos circuitos subterrâneos quando a gente fala aqui do plano de manutenção especificamente então a gente tem três tipos para os circuitos de média tensão então manutenção preventiva baseada no tempo e no risco potencial dos ativos em grandes eventos no Rio a gente tem uma característica peculiar que a gente tem sempre grandes eventos então a gente tem rock em Rio a gente tem carnaval a gente tem olimpíada teve olimpíada copa do mundo rock em Rio esse ano tivemos o Enem semana passada então tudo isso a gente tem planos específicos que direcionam as ações baseadas na quantidade de clientes compensação financeira carregamento dos circuitos desarmes transitórios para melhorar e reduzir a quantidade de interrupções manutenção preditivas baseadas na termografia com os direcionadores dos desarmes transitórios número de operações equipamentos e a manutenção de equipamentos de proteção baseados principalmente em nível de bateria desse equipamento isso aqui é importantíssimo para quando o centro de controle precisar utilizar o equipamento ele ter o equipamento disponível e a taxa de disponibilidade que é medida aqui então não adianta eu ter o equipamento telecomandado na hora que o centro de controle precisar ele não operar para a baixa tensão que também é uma característica da Light a gente tem planos específicos então o plano verão onde a gente tem um aumento do carregamento dos transformadores então a gente avalia a frequência de interrupções o desempenho nos últimos dois anos quantidade de reclamações que a gente está recebendo desses transformadores o plano de transformadores reincidente que a gente fica revisitando a cada 120 dias e o plano para transformadores que tem uma quantidade elevada de clientes e que gera um impacto muito grande nos indicadores caso aconteça uma interrupção ferramentas de controle e acompanhamento muito similar também que os colegas já mostraram isso aqui é muito bacana também então a gente tem diversas ferramentas que foram implementadas ao longo dos anos então ferramentas de acompanhamento dos planos de manutenção aqui a gente tem disponível online e no celular também de todos os colaboradores desde o técnico de manutenção até o presidente da empresa a gente consegue acessar quais são os circuitos que estão sendo inspecionados qual é a data de abertura se tem reincidência ou não quando a gente fala da gestão do plano a gente consegue identificar quais são os dispositivos que estão mais interrupção na MT na BT o tipo de abrangência quais principais causas que estão fazendo esses circuitos interromperem controle dos prazos a gente tem painel de priorização de serviços então aqui a execução é controlada a risca para que todos os defeitos de maior criticidade sejam solucionados e evitem realmente de fato as interrupções então não adianta eu ter mapeado circuitos de maior criticidade e executar um de criticidade menor isso não vai trazer ganho para o nosso indicador aqui a Light desenvolveu ao longo desses anos uma inteligência artificial que a gente chama de LIA então é um botzinho que fica mandando mensagens para a gente nos nossos celulares então se eu tenho uma interrupção em tempo real eu recebo agora no meu celular as interrupções que estão acontecendo em todas as regionais da Light acompanho todas as manobras que estão acontecendo ao longo do tempo e sei qual é a causa ao final aqui também para a parte de manutenção eu tenho todos os dados quantidade de frequência de interrupções e todos os dados necessários para eu acompanhar monitoramento aqui online também dos armes de transformadores não só os circuitos mais de tensão mas de transformadores também ou seja a tecnologia ajudando a gente em tempo real a acompanhar todos os problemas que estão acontecendo um painel de reincidências também que é super importante a gente acompanhar o que está acontecendo de religadores de juntores por que estão reincidindo o que não está sendo feito e retroalimentar o sistema para a gente voltar lá e atuar de forma correta evitar a interrupção quando a gente fala aqui de religadores a gente tem um painel específico para automação onde a gente está medindo a taxa de disponibilidade constantemente então isso aqui é importantíssimo para a gente que quer reduzir DEC e quer reduzir FEC porque uma manobra feita rapidamente ela reduz os dois indicadores então isso aqui para a gente para os centros de controle principalmente é fundamental aqui a gente vê os equipamentos que estão fora de operação não adianta eu ter religador instalado na rede se ele não está em operação então eu estou acompanhando isso diariamente as equipes estão acompanhando isso diariamente a evolução da taxa de sucesso de telecomando isso aqui é importante também não adianta eu ter um religador na rede se na hora que o centro de controle precisa ele não consegue atuar então por isso que é tão importante a questão da bateria do equipamento a gente está olhando está monitorando está sempre vindo porque quando falta o potencial e as operadoras também perdem potencial os religadores ficam sem comunicação a gente perde como acho que todo mundo sabe aqui deve ser comum para todo mundo essa situação então a gente fica medindo, controlando e acompanhando isso aqui a indicação desses equipamentos não só por nível de bateria e taxa de simulidade por outros critérios para que a gente vá nesses equipamentos revisa os ajustes e proteção veja como está a condição física do equipamento então hoje a gente tem um controle muito preciso em cima desses equipamentos aqui a gente tem painéis em tempo real a gente falou um pouquinho de plano de manutenção agora a gente está aqui em painéis em tempo real então isso aqui é um exemplo de um painel eu tenho a quantidade de clientes atingidos eu tenho a quantidade de ocorrências eu tenho aqui meu indicador de deck e fec acompanhado eu tenho aqui a quantidade de equipes aqui se elas estão pendentes ainda de acionamento se elas já estão designadas por alguma equipe se elas estão acionadas ou se já estão em deslocamento se elas estão em execução então isso aqui é só um exemplo de um painel que a gente acompanha em tempo real aqui é um painel de compensação financeira onde também é um priorizador hoje para a gente então quando eu priorizo um atendimento eu tenho que saber qual é o impacto dele na compensação financeira e esse painel aqui ajuda muito a gente e aqui é um painel de acompanhamento de deck e fec onde eu tenho esse aqui é o de deck onde eu tenho o deck do ano passado onde eu tenho a meta onde eu tenho o acumulado até o dia que eu estou observando eu tenho a projeção no final do ano eu tenho a projeção do mês projeção do ano então eu acompanho todos esses indicadores aqui online através do meu celular então a tecnologia realmente ajudou muito a gente nesse ponto e falando um pouquinho de resultados todas essas ações contribuíram para a redução do indicador então a gente saiu um deck de 2015 de 13.96 para 6.34 em 21 que dá uma redução de 52% de deck a gente vem cumprindo os limites regulatórios desde 2018 em 2019 tivemos aqui um soluço como um colega nosso costuma dizer mas já em 2021 voltamos para dentro dos limites regulatórios com relação ao FEC a gente vem cumprindo os limites regulatórios desde 2018 então está tudo dentro do combinado quando a gente fala de conjuntos elétricos a gente vê aqui uma evolução muito grande a partir de 2020 na questão do cumprimento dos limites regulatórios dos conjuntos e uma redução dos limites dos conjuntos que ultrapassaram em até 40% o deck e acima de 40% e o QPC vem reduzindo ao longo dos anos e para a FEC a mesma coisa uma redução do QPC e um aumento expressivo dos conjuntos dentro do limite regulatório do FEC e também é um orgulho muito grande para a gente porque hoje a Light tem o para as empresas acima de um milhão de clientes é o melhor FEC do Brasil acumulado até setembro e no DEC é o quarto melhor DEC acumulado até setembro então isso aí é um motivo de orgulho para a gente mostra o reflexo das ações que vem sendo feita desde 2018 e que estão dando resultado para a companhia e para os nossos clientes tá bom gente muito obrigado bem senhoras agradecemos aqui a participação dos nossos palestrantes neste painel senhor Alexandre Gonçalves Mujarri e ainda o gerente de operações dos sistemas Ivan Soares Berrenque pedimos apenas um minutinho da parte de vocês tanto do público no online como do presente para que nós possamos reorganizar aqui o nosso palco para partimos então para o momento de perguntas o nosso debate e aí e aí e aí Obrigado. 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 Primeiramente, Joreli de Souza Filho, que é vice-presidente de redes do Grupo Energiza. Por favor, Joreli, compõe nosso palco. Convidamos ainda Frederico Candiano, presidente da Neo Energia, por favor, também no nosso palco. Convidamos, na sequência, a senhora Pâmela Botelho de Chafon, que é responsável pelo planejamento e gestão da área Rio. Convidamos ainda ao palco o senhor Alexandre Gonçalves Mujarri e também Ivan Soares Berrenque. O senhor Tiago, que acompanhava mais cedo a senhora Pâmela, se também quiser participar do debate, pode vir aqui à nossa tribuna. Será muito bem-vindo. Podem, por favor, tomar os seus assentos. E vamos partir, então, para o momento de perguntas, primeiramente aqui pelo nosso público do auditório. Bom dia a todos. Não necessariamente é uma pergunta, mas eu queria mais contribuir para o debate, a partir da apresentação que o Joreli fez, aquelas reflexões ao final, e chamando a reflexão, a própria superintendência, a SFE, e foi feita uma colocação no finalzinho, acho que foi o Taruco que colocou, que a fiscalização não olha o estabelecimento de limites. Mas, assim, as distribuidoras e o cliente é um só, ele vê o todo. Aquele slide que o Joreli mostrou do IASC, ele busca, a própria NEL, ela busca saber qual é a satisfação global do cliente. Satisfação com o todo. Não é satisfação com a fiscalização da NEL. A fiscalização da NEL não é uma entidade independente. Ela está dentro do contexto da regulação de um regulador. Nós só temos um regulador. E o regulador, ele regula tudo. Ele regula a tarifa, regula a qualidade, regula o atendimento ao cliente. Então, a satisfação do cliente, me colocando como aquele consumidor, eu preciso estar satisfeito com o todo, com a qualidade, com o preço, com o atendimento, com a cortesia. Então, assim, o que eu queria trazer, de novo, para a reflexão é isso. Até que ponto nós estamos indo ao encontro do anseio do cliente? Quando a gente estava discutindo aqui a dosimetria, Não, porque a gente quer fazer uma indução, foi o argumento que o Thompson colocou, a não deixar aquele aluno lá, nota zero, desassistido. Ou seja, sem atenção a ele. Bom, ok. Mas será que esse instrumento de indução, que é um instrumento de regulação, é o cálculo da dosimetria na fiscalização? Está correto isso? Ou isso deveria estar dentro da regulação como um todo, essa indução? Ou seja, a dosimetria não é um instrumento de regulação para fazer uma indução de comportamento. E concordo com o que o Mauro colocou, ou seja, é muito injusta essa forma de fazer a indução. Ou seja, você está colocando ali naquela gravidade extrema, aplicando aquilo em uma abrangência de todos os consumidores que violaram lá os limites. Não está olhando, por exemplo, que esse pior conjunto, será que o problema não está na própria fixação do limite, muito mais do que na fixação do resultado do DEC obtido? A metodologia de fixação do limite não é perfeita. O Jorelli mostrou ali a grande disparidade que nós temos entre as concessões em termos de nível de ruralidade. Às vezes, esse conjunto, que é chamado o pior conjunto, até ontem era um conjunto isolado. Um conjunto que foi universalizado recentemente. E a gente tem problemas, principalmente na universalização, que foram feitas, ou seja, tinha limites, inclusive, de valores. Isso foi um ônus para a sociedade, um peso, mas muito justo, de levar energia. Ou seja, o primeiro nível de qualidade é o cara ter energia. Então, até ontem, ele não tinha energia e levou-se energia para ele, mas muitas vezes com a rede monofásica, monofilar com o retorno pela Terra. Agora, querer comparar esse cara com outros conjuntos, em outras regiões, com muito mais acesso, com muito mais história de investimentos, me parece que há um problema aí também. E um outro ponto de reflexão, quando o Barnabé falou da fiscalização, e achei muito interessante aquela redução da quantidade de TNs, e aí ele mostrou nos últimos cinco anos, em média, ali, 37 notificações por ano, eu queria dizer, tem uma empresa que tem mais de três notificações por ano. Me parece que não está muito equilibrado. Parece que essa professora, voltando para a analogia lá, ela está olhando muito lá para o... E essa empresa que eu estou me referindo, ela não é a pior da classe. Ela está ali acima de cinco, ou seja, está acima da metade. Mas a professora está dando uma atenção enorme para ela ali, está com mais de 10% daquele... Em torno de três e poucas fiscalizações por ano. Então, há um desequilíbrio também nessa distribuição de fiscalizações. Então, assim, acho muito bacana esse workshop, esse momento de a gente poder debater, refletir. Eu acho que todas as empresas aqui mostraram, dentro das suas possibilidades, o esforço que vem sendo feito, inclusive com tecnologia, para buscar esse objetivo de melhor atender o cliente. Mas isso tem um preço. Não se faz isso. Mesmo que o DEC esteja bem, como foi dito, e o DEC ruim, não é só o PEX, é o CAPEX também. Para chegar naquele nível de DEC que se quer, precisa de muito CAPEX. Aquilo que o Jorelli colocou. Em três empresas lá, ele fez uma conta, já vai para dois bilhões de recursos de investimentos adicionais. Então, assim, esse ofício que a Nel colocou, é meritório, ou seja, ter um alvo para daqui a quatro anos, a gente ter perto de 80% dos conjuntos atendendo os limites, acho bacana, acho meritório. Mas a gente precisa fazer uma análise de impacto regulatório dessa medida, para saber quanto que isso vai custar. E se é isso mesmo que o cliente, que no final do dia é o número um, é o nosso objetivo, se é isso mesmo que ele quer. Bom, acho que já me alonguei. Bom dia, pessoal. Eu sou o Nery, sou da equipe da CAD, da SFE, e queria parabenizar as apresentações. Acho que está dentro daquilo que a gente esperava, que vocês trouxessem para a gente aquilo que vocês aplicam na prática e que realmente entrega um resultado no final do plano. Porque nós, daqui da SFE, também ficamos com uma certa angústia. Mais um plano de resultados. Nós também somos cobrados em entregar esse resultado no final do ciclo. Então, toda vez que isso não acontece, nós também ficamos decepcionados em entregar algum trabalho lá para a coordenação do Barnabé. Mas, até aproveitando um pouco a fala do Fernando, a gente observa que a regulação, ao longo desses anos, ela sempre teve um foco nos indicadores globais. E essa estratégia foi bem sucedida. Porque a gente vê que a grande maioria das empresas conseguiu atingir os indicadores globais. Acho que a grande mudança agora, o Fernando acho que já percebeu isso, é que nós estamos olhando para os conjuntos. Então, a gente não tem mais aquele foco. Claro, sem perder o foco no global, a gente quer que o serviço se torne mais homogêneo. Então, óbvio, isso tem um impacto na estratégia de vocês. Aí a minha pergunta, principalmente para o Jorelli e para o Frederico, é saber que vocês que têm uma quantidade de conjuntos com características rurais maiores do que o pessoal da Light, o pessoal da Neurio, qual é a estratégia que vocês já viram que foi vitoriosa, vencedora, para esses conjuntos com características mais rurais do que esses urbanos? Bom, não tem... Como eu falei, é um pacote. O primeiro ponto que eu vejo de sucesso é você entender que causa a raiz do que está acontecendo. Você fala assim, mas isso aí é evidente, a resposta é bem clara. Mas eu posso pegar uma empresa como o Sergipe, porque a gente, durante muito tempo, teve década, sei lá, 20, aí nós caímos para o patamar de 14, e depois ele não caía de 14 de jeito nenhum. Tudo que você fazia, 14, 13, 9 e tal. Então, mergulhar e entender assim, aqui a sua solução, nesse trecho do alimentador, dentro de um conjunto, nesse trecho do alimentador, o que é? É viável você colocar a rede protegida? Depende. Às vezes você tem uma região de mata, você não vai ficar fazendo pó, você tem que colocar a rede protegida. Tem situações que não é viável colocar a rede protegida. Ah, eu consigo desviar o alimentador? Eu consigo combinar isso com o seccionamento através de relegadores? Eu consigo reduzir a área de abrangência da falha? Ao fazer isso, eu consigo, naturalmente, restabelecer mais rápido? Então, assim, conhecer profundamente a situação de cada conjunto, de cada alimentador, para mim, é básico para você fazer escolhas. Alocar a equipe no local certo. Agora, quando você sai de realidade, como eu comentei, eu morei em Sergipe, morei no Mato Grosso e morei no Mato Grosso do Sul. Sergipe, 100 quilômetros, é considerado distante. Quando eu fui para o Mato Grosso e perguntava, pô, eu tenho que ir em um tal lugar, é perto? Eu falava, é. Aí, quando eu olhava no mapa, eu falava, cara, você falou que é perto, isso aqui são 400 quilômetros, mas como que é perto? Porque a referência é outra. Aí, os caras começamos a olhar, alimentador com 3 mil, 4 mil quilômetros de extensão. Então, esse é um ponto, dentro do que o Fernando falou, quando você vê a exposição, às vezes, em termos de quantidade de consumidores, os clientes, é mesmo de um outro conjunto, mas a exposição elétrica é muito grande. Então, conhecer, eu acho que preparar, alocar a equipe, tem uma lógica para que as equipes realmente sejam bem posicionadas, mas você tem que trabalhar na origem, está certo? Da interrupção. Só que chega um ponto, eu costumo falar que o FEC é pai do DEC, se não tiver FEC, não tem DEC. Mas chega um ponto que os valores que você precisa aportar de CAPEX, para realmente tornar aquela rede mais robusta, eles começam a descolar demais. Por quê? Porque você tem conjuntos rurais que, em algumas situações, você olha o limite dele, esse limite é comparável com um conjunto urbano. Você diz assim, cara, eu posso despejar dinheiro aqui, a não ser que eu coloque, a gente brinca, botar uma equipe em baixa de postos, esperando dar um problema. Então, eu sei que a resposta talvez não seja aquela resposta cabalística, dizer assim, a solução é essa, é conhecer. Agora, quando a gente começa a melhorar o DEC global, que ele acaba, vamos dizer assim, não respondendo por conjuntos, mas responde também, porque a gente não olha só o DEC global, e você começa a descer o nível do DEC, você pega o Energismo Mato Grosso do Sul, tem um DEC lá de 10, 10 e pouco, se não me engano. Você começa a procurar onde continuar melhorando os conjuntos, você vê assim, eu lembro do conjunto que a gente analisou lá, não é mais o nome, você diz, cara, eu preciso de 90 milhões de reais para melhorar um conjunto. Será que isso aqui vai caber na tarifa, gente? E será que realmente esse cliente que mora nessa região precisa mesmo ter uma qualidade no mesmo nível de quem mora dentro de Campo Grande, que tem, assim, como respeito ao cliente, todos merecem respeito, mas como criticidade é um pouco diferente. Então, talvez exista em alguns casos, eu não vou dizer em todos, um pecado original, vamos dizer assim, que é estabelecimento da meta, ele aconteceu por vários fatores, desde a época tinha andido, ah, é anel, mudou isso aqui, será que em todos os casos essa meta está bem calibrada? É uma pergunta. Isso não quer dizer que a gente está dizendo assim, olha, me dê um aumento de meta e meu problema como distribuidor está resolvido. Não é isso. Esse assunto, ele tira o sono, acho que, de todo mundo que está aqui, tira o sono no bom sentido, de todo mundo que está brigando por uma solução. Então, eu acho que se a gente conhecer bem a realidade de cada empresa, porque quando a gente clusteriza, quando a gente coloca a turma, vamos dizer assim, usando essa ideia da escola, da classe, bota-se um padrão, a gente acaba adotando a mesma régua para coisas que são diferentes. E eu acho que é possível, sabe, a gente aprofundar um pouco mais, fazer uma distinção que não seja danosa para o cliente. Porque o outro lado é, essa conta que a gente fez, não foi uma conta assim, ah, eu cheguei lá, acordei, vou fazer uma conta. A gente já vem discutindo isso há muito tempo. Como é que a gente consegue enxergar melhor a viabilidade das coisas? Se a gente não tiver essa reflexão conjunta, como eu falei, um diálogo e não um duelo, eu acho que vai chegar um momento que nós vamos ter um impasse, porque nós vamos ter um impacto em tarifa que é muito grande. E não é a mesma realidade de todas as empresas, nem dentro do Grupo Energiza, nós tínhamos 11 empresas, vamos consolidar ali duas, você olha a empresa lá que está com 90% dos conjuntos dentro, até mais, talvez. Mas, realmente, quando eu olho essa empresa e olho para o Amato Grosso, o Amato Grosso do Sul, eu falo, cara, é muito difícil você conseguir chegar no mesmo nível, considerando os limites que estão ali já estabelecidos, com um nível de investimento que seja palatável, vamos chamar assim, para a sociedade. Agora, o discurso, no geral, ele fica muito difícil. Eu imagino até para mim, mas se a gente conseguir trazer isso com mais clareza, tiver, de repente, uma avaliação, poxa, tudo é passivo de melhoria, uma metodologia, ela tem seu mérito. Como você disse, olha, as empresas melhoraram no coletivo. Algumas empresas melhoraram, inclusive, por conjunto. Não chegaram, às vezes, no nível que se espera. Mas será que, na origem, não tem alguma coisa que está estabelecendo uma trajetória que pode até ser tecnicamente viável de se alcançar, mas há um custo para a sociedade que seja muito alto? Então, assim, tentando resumir aqui, eu acho que a gente melhorou muito a partir do momento que a gente combinou tecnologia, uso analítico de dados, e a gente vê que, olhando as experiências que as empresas trouxeram, não é o ovo de Colombo. Às vezes, a intensidade das coisas muda, mas todo mundo, o Frederico mostrou aqui, está num caminho comum, de falar, cara, como é que eu posso extrair o máximo disso? Como é que eu posso fazer de maneira inteligente? Mas pode ser que chegue a uma situação e a gente tem esses conjuntos lá, feito conta por conjunto. Falar, cara, não dá para você colocar a CAPEX nesse nível, porque a tarifa não vai aguentar. Mas você coloca no APEX. Mas, volto a dizer, você teria que espalhar equipes que ficariam, grande parte do tempo, ociosas à espera de um problema, porque em 3, 4, 2.500 quilômetros de rede, alguma hora você vai ter, pela exposição que a gente tem, você vai ter um problema, você não vai conseguir acertar. Então, é um tempero que eu acho que a gente precisa achar, e, honestamente, eu acredito que é possível achar. Acredito que é possível, sim, a gente debater essa questão metodológica. Eu não sou especialista, mas a gente está com a turma ajudando bastante. Cara, que vetores seriam importantes, talvez, para rediscutir alguns limites? Alguns, mas não estão falando que é para simplesmente elevar a barra e todo mundo ficar folgado. Então, assim, sem querer monopolizar, acho que essa é uma visão que a gente pode depois conversar com mais calma, estou à disposição também para trocar mais ideia. Sem querer ser repetitivo, o Diorela já fez um panorama geral. Eu gostaria de fazer apenas duas complementações, concordo com tudo que o Diorela comentou, mas um fator adicional que eu complementaria em relação ao indicador de sustentabilidade econômica que as empresas também têm. Então, vindo aí de uma necessidade, além do equilíbrio tarifário, de você ter que alguns conjuntos rurais atuar para uma solução, uma nova fonte, por exemplo, uma nova substração e uma nova linha, e isso nos leva também a um equilíbrio econômico, porque não necessariamente vai para tarifa apenas, mas você tem muitas empresas com contratos novos, tem isso, que é um indicador de sustentabilidade econômica, e isso faz com que não seja possível você chegar até naquele limite. As ações são diretas, é o que o Diorela falou, é uma ação bem aprofundada em cada conjunto, quando a conjuntura é onde está o maior volume de problema. Um segundo ponto só que eu queria comentar, a gente precisava pensar um pouco também, refletir sobre isso para evoluir, pensando no mercado futuro, inclusive, no mercado liberalizado, o cliente podendo escolher a sua distribuidora, podendo escolher ali a sua comerciadora de energia, e muitas vezes o primeiro ponto que ele coloca é a qualidade, e ele vai estar naquele ponto rural, em que ele mudar de distribuidora não vai mudar a qualidade, em que ele está sendo atingido, e você comparando a gente, o setor de energia elétrica, com outros setores, onde você, dentro de um contrato, você assume ali um compromisso de atingimento, de atuação em relação àquele consumidor, a gente não atua muito isso no setor de energia. O consumidor, ele muda de localidade, e ele, por mais que esteja na conta de energia, o DIC, o FIC, e você tem ali o limite em relação, não só ao conjunto, mas também ao individual, isso a gente tem uma oportunidade de evoluir nesse contrato com o cliente, para o cliente realmente conhecer e saber qual é a necessidade dele para aquela posição que ele está. Então eu acredito que a gente tem uma evolução, a gente evoluiu muito, e a gente pode antecipar as discussões em relação a essas áreas mais críticas. Eu acho que a gente tem oportunidade, tanto de atuação dentro da companhia, como a gente vem fazendo, mas também na metodologia de cálculo desses limites. Eu queria fazer só um comentário rápido, se entenda do que o Jorélico falou. Cada distribuidor, obviamente, tem a sua estratégia, eu levo a cada grupo, a gente não está aqui para entrar nesse nível de detalhe, mas é sempre bom ver como equilibrar, quanto gastar em CAPES e quanto gastar em OPES. Não pode ficar calcado apenas em investimento, 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 e achar só com base nisso é que melhora a qualidade do fornecimento. Tem casos de distribuidoras, concessões grandes, que investem bem menos, mas tem uma estrutura, uma gestão de equipes muito bem realizada, de distribuição de equipes, e que já atingiram os 80% da concessão. Dando o exemplo desse ofício circular disso daí. Então, isso é como... É claro, não pode ser extremista e achar que tem que botar a equipe do lado de cada aposta, nem 8%, nem 80%. Mas também a gente não pode ficar só achando que é com base de investimento, que a qualidade vem. Mas uma pergunta que eu queria fazer para o 5 é como é feita a gestão no sentido de mistigar aquelas causas principais, pelo menos, que geram estande de ligamentos. Então, cada mês, seja quando for, é só atualizar ali as causas e se tem isso dentro de um sistema certamente robusto de cada distribuidora. Que ações ou procedimentos internos cada distribuidora tem para poder, uma vez que está prejudicando muito aqui, a causa A, B e C, o que é feito ali na subsequência de ações subsequentes para que, eventualmente, lá na frente, essas causas... Claro que, quando é uma fatia de pizza, às vezes, distribui percentualmente, mas que, pelo menos, sempre essas causas sejam atacadas e que, no futuro, a quantidade de ligamentos, de certa forma, seja reduzida. Boa tarde. Com relação à light, uma das causas que, talvez, as outras companhias também compartilham com a gente, a causa de maior impacto, vamos dizer assim, na nossa rede de distribuição, é associada à poda de árvore, à vegetação. A gente... É a causa de maior impacto no nosso indicador. E aí a gente tem trabalhado de uma maneira forte na questão de priorização da execução das atividades, visto que, cada vez menos, a gente tem trabalhado com poda, com rede desligada. Então, para a questão de satisfação do cliente, por mais que a gente tenha o indicador programado, a manutenção programada, mas a gente tenta, na maior parte do tempo, até por conta do indicador, realizar essas podas com a rede energizada. Então, a gente trabalha com equipes de poda de linha viva, com exceção mais da região rural, que a gente consegue fazer com uma maior produtividade. Então, a gente tem focado bastante na priorização dessa vegetação, no controle da vegetação. A gente tem trabalhado diversas tecnologias que possam contribuir com a gente, com a previsão de crescimento dessa vegetação, de retorno ao local para fazer a poda da árvore, que são ações que a gente conseguiria mitigar e evitar, evitando que a gente faça diversas inspeções. Então, que a gente conseguisse, de acordo com a característica da árvore, da região que ela está inserida, o crescimento dela, a gente pudesse prever em quanto tempo a gente deveria voltar lá para executar essa atividade. Então, a gente tem trabalhado com algumas tecnologias, tem a questão de satélite, fotografia de satélite, aquelas câmeras sonar, sonar não, desculpa, câmera que mede a distância da árvore para a vegetação, de forma que a gente possa mitigar essa ação. E aí, associado a isso, a gente tem as nossas equipes, a gente trabalha com equipes próprias de vegetação, mas aí a gente tem feito um trabalho justamente para incluir, acrescentar, maximizar a força de trabalho nessa área, seja com equipes terceiras, para que a gente possa mitigar esse indicador. Só complementando, uma vez que identifica a causa, a gente trabalha com o PDCA, roda um PDCA, identifica, verifica se aquela árvore, se aquela interrupção provocada por qualquer defeito estava mapeada dentro das nossas inspeções, qual a criticidade daquela inspeção que é feita, por que não foi executada se é uma inspeção, um defeito de criticidade alta. Então, tudo isso é revisitado de tempos em tempos dentro da companhia. Comentando aqui também, pela Enem Rio, nós temos um processo bem similar da Light, também tem uma causa de vegetação muito forte, isso é característica da nossa área de concessão. Nós fazemos o monitoramento de reincidência. Então, quando se fala, quando nós falamos de dispositivo com impacto acima de 200 clientes, vai em gestor de campo, verifica todo aquele trecho de impacto, identifica-se, não somente a causa que nós já temos mapeado, mas as oportunidades de trabalho em termos de gestão integrada. Então, com isso, nós conseguimos diagnosticar necessidade de investimento naquele trecho, seja um recondutoramento, por exemplo, execução de podas, aceleração de correção de alguns defeitos, para que a gente consiga mitigar essa reincidência. Além disso, fazemos um trabalho de acompanhamento de segundo nível, ou seja, tem a reincidência, a equipe volta a campo, termina a solução do problema, para que também a gente baixe essa reincidência. Esse tema de reincidência é importantíssimo, assim como o diagnóstico da causa raiz, como eu havia comentado, a gente trabalha com metodologia de plano anual de inspeções, direcionamento de atividades, naturalmente, de acordo com a performance dos nossos indicadores, da reincidência de falhas, das causas e dos nossos defeitos, nós fazemos a atualização e, além disso, trabalhamos com as carteiras trimestrais de execução e o monitoramento semanal junto às unidades territoriais. Então, acabamos saindo com um retrato forte ano, monitoramento a todo tempo, controle de reincidência e definição de priorização e monitoramento junto a cada unidade territorial. é assim que é o nosso dia a dia. Só para complementar, tudo o que foi comentado, acho que é um modelo que a gente utiliza nas empresas, em todas as empresas, acho que eu posso complementar que a gente utiliza na energia uma matriz de risco com probabilidade de impacto. então a gente atua direcionando a manutenção preventiva tanto para onde desliga quanto para onde não desliga. Então, se a gente tem um plano de manutenção preventiva em um circuito em que faz poda, manutenção, termografia, e ele não desligou no último ano, se ele tem uma alta probabilidade, porque se aquela árvore crescer, tocar na rede, ele vai desligar. Então, a gente não espera desligar para depois atuar. Então, a matriz de risco, ela mapeia 60% o foco na probabilidade de impacto, onde você pode direcionar o recurso para estar atuando realmente de forma preventiva para que não desligue, então você vai todo ano ou a cada dois anos naquele circuito com base nas informações de atuação prévia. E ele retroalimenta com as ocorrências que ocorrem de acordo com a sua característica e análise de causa raiz. A gente tem um limite de CI e CHI em que, mesmo identificando pelo COI, pelo time de campo, a causa do desligamento, a gente faz uma análise de causa raiz para avaliar realmente se eu tenho alguma ação mais estruturante para aquele circuito, para aquela chave que está desligando e não apenas atuar e sanar o defeito. Acho que, basicamente, o foco é a prevenção. Eu comentei, a gente tem aquele sistema otimizado de manutenção de ativos que estabelece índice de prioridade de detecção, tanto para substação, linha e alimentador. Substação e linha é menos complexo, porque a quantidade é menor e mais fácil de identificar. Quando você pega alimentador, que é a dificuldade que eu comentei. Quando a gente concebeu o sistema, a gente priorizava o alimentador. Então, eu ia fazer inspeção no alimentador, mas em qual trecho do alimentador você vai fazer inspeção? Eu comentei dos 600 mil quilômetros. Se eu for fazer em tudo, eu vou gastar um dinheiro enorme. Então, com essa modelagem de inteligência artificial, a gente passou a enxergar dentro do alimentador os trechos que são prioritários. As causas principais realmente são relativas ao meio ambiente, a questão de clima, vento e árvore. Essas são as principais. Depois é que vem as causas mais inerentes ao sistema. Então, a gente está tentando ampliar a nossa capacidade de inspecionar. Foi citada ali a questão do uso de drones, por exemplo, o Frederico citou. A gente fez um programa de transformar o inspetor em piloto e agora, porque à medida que você introduz o dono, aí, beleza, sua capacidade de inspecionar aumenta. O que vem como consequência? Eu tenho muito mais informação de campo e não consigo analisar aquelas imagens todas, porque eu vou ter muito mais do que um inspetor faria. Então, agora, eu estou trabalhando na etapa do uso de inteligência artificial para analisar a imagem. Mas, basicamente, é a questão climática. A gente tem tentado avançar nas inspeções, conseguimos, com o uso de drone, aumentar, talvez, mais de 50% da capacidade de inspecionar. E o nosso foco é encontrar menos anomalia crítica. Por enquanto, a gente ainda está conseguindo encontrar mais anomalia crítica, porque, no momento que eu encontro uma anomalia crítica, é sinal que eu precisava ter chegado antes ali. E aí, dali, você deriva os planos de manutenção. Como eu falei, você tem a programação da inspeção e tem que ver a aderência, porque nem toda inspeção ela vem dessa programação, você tem fatores que acontecem no meio do jogo ali que te mudam o foco. E depois você tem a programação da manutenção. Isso sob a ótica de melhoria e tem a parte dos projetos, como eu comentei, que são para tornar o sistema mais robusto e que eles têm esse dado. Você analisa a causa raiz e analisa o impacto. Você fala assim, cara, por que eu estou fazendo a escolha A e não a escolha B, sendo projeto de melhoria? Você tem que comparar as alternativas. Você comentou a questão do... Naturalmente, eu sei que não dá para você resolver tudo com o DEC, fica bem claro. Mas o fato é que quando você tem áreas muito extensas, o Apex também começa a ficar proibitivo, porque você teria que cobrir muitas áreas. Mas basicamente é isso, acho que são essas tecnologias todas, mas é muito foco na prevenção. Agora, realmente, a questão climática, sem esquecer aquilo que é inerente aos tempos, que às vezes tem falha, você não conseguiu chegar com a manutenção a tempo e tal, mas acho que as questões ambientais são as que mais pesam de forma geral. Tem empresa que, às vezes, como ela é mais urbana e tal, você tem menos problemas. E complementa isso com toda a gestão da baixa tensão, disseminação de, por exemplo, multiplex, que te dá mais robustez, você fica mais imune à questão das podas. A rede protegida, que você continua tendo que podar, mas a frequência é menor. Em algumas circunstâncias, você usa rede protegida com tensão, usa o cabo de uma tensão superior, tem lugar de marizia lá, como o Sergipe tem muito, que você usa solução de isolador de tensão superior. Acho que são essas as receitas, mas o foco é muito na prevenção. Jorelli, Frederico, a Pamela, o Alexandre e Ivan, agradecemos a participação da senhora e dos senhores neste workshop. Está, então, encerrada essa momento de perguntas, informamos também do encerramento deste período matutino. Nós retornaremos pontualmente às 14 horas com a apresentação do professor Jamil Haddad sobre a falta de energia, os danos e a insatisfação do consumidor. Informamos que a Anel não possui restaurante, mas no nosso QR Code, que está no crachá de cada um de vocês, tem uma lista de restaurantes aqui próximos à agência. Agradecemos a participação e a audiência de todos. Tenham um ótimo almoço. Agradecemos.